Você sempre jogou Minecraft errado e eu posso provar Você sempre começou no mundo normal, coletou alguns recursos e fui até o Nether Coletou mais recursos e voltou ao mundo normal pra ir até Stronghold E finalmente zerando Minecraft no End E se a gente falar que nos últimos anos a Ujeng foi mudando tudo pra você poder zerar ele sem passar pela primeira etapa Basicamente o mundo normal é totalmente inútil Desde madeira, pedra, ferro, diamante, netherite, villagers, vilas e tudo mais pode ser feito no Nether E eu passei 100 dias fazendo tudo que era possível apenas nele Então pegue suas pipocas e serem bem-vindos ao filme de 100 dias apenas no Nether do Minecraft Se inscreve e deixa o gostei Finalmente, Irmandade 4 Porém minha carovelhinha, eu quero começar diferente Como todo início de Irmandade, sempre estamos na última versão do Minecraft e sempre tem coisas novas Nessa versão é essas árvores aqui doidas E você não é novo não amigão, você não é novo não Mas na real é que eu quero fazer tudo diferente do que vocês estão acostumados Eu vou ignorar tudo isso daqui Na real, você vai ser útil Boa tarde Ué, desistiu de mim assim? Vai tomar mais uma então GG Não entendi qual é desse gole Pronto, esse é o item mais importante Toda versão nova que o Minecraft solta, eles mudam várias coisas E uma coisa que a Mojang sempre tá focando no tempo dela É em deixar o Minecraft totalmente sustentável e possível de sobreviver dentro do Nether E esse é o meu plano aqui nessa Irmandade A gente vai estritamente focado em conseguir um portal pro Nether E vamos sobreviver lá, senhor villager Primeiro passo é achar um rio de lava Mas eu achei um já agora Nossa, pera que eu tô muito animado É sempre legal começar uma jornada nova E se eu não me engano, essa aqui vai ser eterna Porque a gente pretende nunca mais resetar o mapa da Irmandade Bom, de qualquer forma Não deu tanto certo quanto eu gostaria Agora vai dar certo Eu vi um vídeo de como fazer Na realidade, é bem fácil Saca só Vou fazer modo speedrun a partir de agora É, eu não fiz picareta Então essa parte aqui vai dar um pouco mais de trabalho Tá, esse aqui tá demorando muito E como aquele Iron Golem só tropou Infelizmente, três barrinhas de ferro Só deu pra fazer o balde O isqueiro, nós vamos ter que improvisar aqui Engraçado que eu tenho até o Silex que precisava Só faltou uma barrinha de ferro mesmo Agora eu vou esperar Quem diria, deu certo Agora Nossa, que medo que ainda lá Ele não quebra o portal Ah, não quebra Não tome Uh, começamos bem Caraca Nossa, não tem XP Bom, de qualquer forma Agora começa a nossa jornada de zerando Minecraft Botando à prova Tudo que a Mojang fez nos últimos anos Querendo ou não Ela modificou Minecraft demais Para ser possível a sobrevivência no Nether E eu quero testar isso Já deixa o like Se inscreve para ver como vou fazer isso E mais um Não, você sai daqui Sem graça Mas não, vou pegar esses drops Que ele tem, é bom De qualquer forma O meu plano é passar por todas as fases do Minecraft Seja do couro até o Netherite Bom, o mundo normal nós vai pular, né? Mas do Nether até o The End Ah, na real Nós temos que passar pelo mundo normal, né? Para poder ir para o The End Mas vocês entenderam A gente vai ser autosuficiente aqui no Nether E o meu plano é só de conseguir alguns itens Para poder zerar o Minecraft Eu quero fazer uma jogada completa aqui Até fazendo vilas, farms e tudo que é possível mesmo E ó Uma fonte de itens a gente já tem Um bastião E uma fonte de pedra O local mais prático de conseguir pedra no Nether É o bioma de basalto E por sorte tem um ali Agora só falta a gente achar madeira Ha! Achei Fácil até Agora a gente corre para pegar aquelas madeiras Porque a nossa sobrevivência depende do próximo passo Ahn, como vocês podem ver Eu já estou com fome Preciso arrumar logo o que comer Não importa qual item eu tenha O pior vai acontecer Tá, e olhando bem Eu acho que o melhor caminho é a gente descer aqui E passar para lado aqui por cima Só quero ver como eu vou enfrentar aquele esqueleto na real Nossa, se o Gash tirasse daqui eu acertava o esqueleto Atira Gash Opa Bom, ele até tentou né Eu que não consegui Quer saber? Eu desisto Deixa o esqueletinho lá Vamos fazer outro caminho Porque eu não tenho como recuperar minha vida E eu já estou no passo de não poder correr mais Meu Deus do céu Na real isso é muito legal Porque o desafio já começa de uma forma mais difícil E eu acho isso bem legal Olha, ele tem de mob Acabou minha flecha Sai Tá Eu consegui derrotar o esqueleto Mas eu estou quase sem vida Ai, estou virando Tá, estamos sem problemas Tá, estamos com um coração Mas eu dispensei os mobs Calma, 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 calma Temos aqui o primeiro passo do Minecraft Madeira O único problema aqui do Nerd é que eu acho que eu só consigo comida Derrotando roglin Ou provavelmente num bastião Que na real torna o início extremamente complicado Pera aí Você é uma fonte de comida Se eu conseguir ouro e fazer troca com ele Ele pode me trocar coisas de comer O problema é Eu não sei se vale a pena me arriscar Quando eu tenho só um coração de vida Tá Qualquer movimento que eu fizer agora Precisa ser extremamente inteligente Calculado e meticuloso E eu preciso levar um cogumelo desses Porque afasta os mobs Um grande problema é que Eu acho que não tem como eu pegar ouro Com essa pequena de madeira Vamos ver Ah, tem como sim Tá Vou tampar aqui, né Pra ninguém vir E pronto Talvez tenhamos a nossa primeira fonte de comida Tá Ali tem ouro Que bonitinho Opa E achamos pedra também A melhoria de ferramentas está vindo aí Vocês ouviram esse barulho? Foi eles ficando bravos porque eu quebrei o ouro E agora nosso primeiro equipamento Botas de ouro Por enquanto eles vão continuar bravos com a gente Porque a gente está quebrando ouro na cara deles E eles odeiam isso Mas em que a gente tiver algumas barrinhas pra trocar A gente já pode arrumar comida finalmente E sair desse um coração Pronto, cinco barras Talvez dê pra fazer algum tipo de troca já Peraí Aquele é o zumbi pigma Se não me engano ele dropa carne podre O problema é que se eu derrotar um deles Todos os amigos dele vão ficar bravos comigo Analisando a minha situação Eu não me considero uma pessoa que tem muita escolha Agora não Tem que bater nele e correr Tá Não Bom, uma coisa eu estou gostando Isso está se provando mais desafiante do que eu imaginava Tá Dropa alguma coisa boa, por favor Dropa alguma coisa boa, por favor Dropa alguma coisa boa, por favor Não, isso é horrível Não é tão ruim Não, você não Ô, pra onde você está indo? Eu quero te dar todo o meu ouro Volta aqui Meu Deus, os caras correntes Os caras correntes Os caras correntes Uma poção de resistência ao fogo Não é tão ruim assim O único problema é que essa última troca E... Por favor, comida Ah, pedra Na real não é tão ruim não Ao menos agora a gente tem uma picareta E um machado E agora pegar essas árvores aqui Como bloco de construção Ficou mil vezes melhor Opa Esse barulho É o mob que a gente considera fonte de comida Mas é também o mob que eu não tenho como derrotar ainda O que ele atacou ali? Opa Portal abandonado Eu não sei se ali pode ter comida Mas aquilo é comida Tá Será que tem alguma maneira de eu enfrentar eles? É Honestamente Eu acho que o melhor bolet que eu posso fazer É ir para aquele portal lá É daquela ilha Eu tenho dois minutos para chegar ali E torcer que para quando eu chegar Não tenha nenhum outro mob O bom é que se algo der errado Pelo próximo minuto Eu posso só pular na lava, né? Tá E ali está o portal Com um bloco de ouro ainda por cima Laça dourada Nossa Minha primeira fonte de alimento Em um bom tempo Já vai ajudar Ah Incrível Picareta de ouro Não minera ouro Quem diria? Nossa Se eles brigassem Esse é o paraíso Vai brinquem! Acertou uma f... Derrotou ele Vamos lá Deixa eu ver aqui, amigo Calma aí Comida! Bom, achar pedra agora ia ser o ideal Mas como a gente não achou E eu tenho três carnes Eu acho que a única coisa inteligente a se fazer É eu voltar tudo para lá Pegar aquelas pedras que a gente tinha visto antes E com elas esquentar essas carnes E sim, eu sei que é mó rolar isso Mano Duas pedrinhas daquela é o que a gente precisa E eu acho que só tem duas ali Eu tenho que ser muito cauteloso Porque se aquilo der errado Aí eu me ferrei legal Dois minutos e meio de poção Vamos Pronto! Eu acho que consegui Fornalha Tá, madeira não esquenta os litros aparentemente Mas Minhas ferramentas sim Boa, ainda sobrou uma pá Para esquentar mais alguma coisa depois Boa, agora pelo menos A gente vai recuperar um pouco da vida Prontinho Vida cheia Agora sim dá para começar Essa jornada direito Opa! Tudo bom? Será que ele consegue me acertar daqui? Boa! Mais quatro carninhas As coisas estão começando a mudar para nós Amigão Vem cá fazer trocas Você no favor Até porque eu preciso arrumar couro Para fazer uma armadura completa de couro Eu realmente vou passar por tudo Mas não vou mentir Que se de vez em quando as trocas Viessem boa Ia ajudar um pouco Tá, aquele esqueleto Não tem como enfrentar Talvez você só não queira mesmo Mais trocas Bom, isso aqui é bom Tamo junto, amiguinho Sua liberdade está aí Bom, o meu próximo objetivo É chegar o mais próximo Desse baixão Achar os baús E tentar roubar escondido Aí depois a gente vai para o bioma de basalto Começar a nossa vida Uh! Comida grátis Será que ele vai ser derrotado? Por favor, não caia na lava a comida Ué? Pronto Resolvido Agora entra a parte mais complexa De tudo que a gente já fez hoje A missão bastião Achei algo valioso O problema é que com essa picareta aqui não dropa Para eu conseguir esse ouro Eu preciso conseguir ferro E ao que tudo indica Ferro por enquanto Vai continuar sendo o problema da nossa jornada Tá, eu vou tentar me infiltrar Peraí que tá muito perigoso Calma, 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 calma Não, vamos continuar subindo O meu plano é achar aquela sala lá em cima Que tem aqueles Aqueles dois baús duplo Lá pode ter ferro E a gente vai dar o grande avanço Que a gente precisa com os ouros E com ferro também, né? Opa Temos sozinhos nessa sala Yo! Tá, temos ferro E um disco musical Sendo deles Uma das primeiras conquistas nossas do Nether Com isso temos Escudo Defesa garantida Picareta pra pegar ouro E um machado pra combate Obviamente Ah, e aí galera Agora a gente pode fazer algumas trocas com eles Isso aqui foi uma bota de ferro Não vou reclamar Mano, vocês viram esse cara? Ele fez a troca comigo E me largou sem me darmos itens Tá, e nossas trocas foram isso Agora Aonde era aquele bioma de basalto mesmo? Pra lá Ah, pra lá que eu tenho que ir então, né? Vamos lá É muito audacioso Eu tentar roubar mais um baú ali do canto Achei o baú que eu quero Boa! Aqui tem um molde de melhoria pra nederita A real é que eu não tenho muito uso agora Mas é um item muito bom de se ter Agora sim, vamos lá Eu acho que eu posso usar as enderpeu, né? Já que eu não tenho pretensão de sair do Nether por um tempo Pronto, estamos numa área possivelmente segura E agora a gente pode começar a trabalhar No nosso plano de viver Como o Minecraft permite A alegria de comer um alimento bom Ah! Seguinte Eu tava pensando bem aqui E na real Olha, eu vou pegar essas pedrinhas aqui Elas são boas Mas enfim Enquanto eu pego as pedrinhas eu posso falar Eu tava pensando aqui E na real Uma coisa boa pra gente fazer agora É uma casa E até Eu já tinha falado Vocês já sabem, né? Mas eu andei pensando bem E eu não quero fazer uma simples casa Como o meu plano é proporcionar tudo que o Minecraft tem à nossa disposição Só que dentro do Nether aqui Mostrando que a Mojang realmente adaptou o Minecraft pra isso Não faria o mínimo sentido Eu não fazer uma vila E eu acho Que eu sei um local bom pra fazer uma vila Eu boto aqui depois, tá? O bloco de osso Eu tava dando uma boa olhadinha E ó Ali é o baixão, né? Bem ali onde eu tô mirando Pode ser uma boa base Deixa eu descer ali E vamos dar a volta Mas eu tô pensando seriamente em começar uma vila aqui Pode conseguir vários ossos Que vai ter várias utilidades boas pro nosso Survivor E também a gente pode fazer uma estação pra gente começar a minerar netherita Mas isso depois Uma dúvida que eu tenho é Será que nasce o cogumelo marrom aqui no Nether? Porque nasce esse vermelho aqui E se tivesse o marrom seria uma ótima fonte de comida Tem que dar uma pesquisada depois sobre Na real, deixa eu aproveitar e pegar esses cogumelos aqui Porque a nossa casa vai utilizar cinco deles Tem mais algum aqui? É, não Mas a lista de material da casa é meio grande, hein? Ali ó, mais um A casa vai ficar bem onde tá aquele espiglin ali Ali é um local perfeito Vai ter uma vista boa Mas como é um local meio alto Vamos chegar lá primeiro, né? Aí lá a gente faz os baús Guarda tudo isso daqui E a gente sai em busca do resto dos itens E também tem que dar um jeito de remover o spawn de mobs Porque aquele jeito não dá pra morar, não Ah! Xô! Xô! Vai lá! Me protege! Boa! Iô! Que isso? Obrigado, você é meu parceirão Mano, por isso que eles vão ter uma vila só deles Olha quando eles querem me atacar O piglin me deu Que fofo! Obrigado! Tô contigo nessa, piglin Tô contigo nessa, piglin Tô contigo nessa! Obrigado, parceirão Tamo junto Eu só não te dou Porque eu não tenho Mano, que da hora Mano, esses são os amigão aqui Eu não sabia dessa Eu não sabia dessa mesmo Eu achei fofinho Tá, o primeiro passo Vamos fazer os baús Crafting table E baú Dois Dois Dá licença bloco Calma aí! Eu só abri o baú Porque é meu Você não vai parar, né? Então Vai lá rapidinho Pronto, resolvido Guardamos todas as nossas tralhas aqui Agora eu posso começar a ir atrás dos recursos pra casa Na real Grande parte de tudo que a gente vai precisar É madeira do bioma azul Então eu preciso achar um deles Salvei as coordenadas daqui pra eu poder voltar depois Boa tarde Esse aqui é o baixão que eu já fui? Ou não? Bom, eu vou ter que passar no baixão depois pra pegar corrente Pior que eu acho que Minha única alternativa é pra lá mesmo Como aqui não tem nenhum bioma azul à volta Talvez pra lá tenha Ô galera Pera aí, será que... Sim! Boa! Vamos conseguir mais comida Nossa, pra melhorar mais Só se tivesse aspecto flamejante nessa espada Tá, baixão Por favor, bioma azul Por favor, bioma azul Portal do nether e um strider Interessante o que passou por aqui O que dá a entender então Que esse baixão já deve ter sido luteado, né? Tá, agora tem que tampar aqueles piglinbrute ali Pronto E esses daqui eu acho que eu consigo lidar Ah, é que talvez eu roube os blocos desse baixão pra fazer a casa Vai dar uma boa adiantada Bom, amiguinho Desce ali com o pessoal Tá, pronto Eu acho que eu tirei todos E o que não dava pra tirar Eu coloquei ele num buraco aqui, tadinho Ok, netherita Obesina chorona Mais ferro Calça Não tinha calça Então armadura completa Mais ouro Mais comida Uma besta é bom Ferro de novo Outra netherita Tamo bem Estamos bem Bom, esse aqui é o tijolo de pedra negra polida Pra nossa casa eu preciso de 66 dele Vamos aproveitar que a gente tá aqui Vamos pegar, né? Pronto Tá, aqui parece uma boa forma de pedra Caso eu precise E escadas Boa Ó, louco Mais um baú Essa espada é boa A fia são cinco Muitas flechas Ótimo Corrente A gente ia precisar de duas correntes Boa Carninha Aproveitar que eu achei uma lava Vamos começar a fazer o uso Do nosso único meia de combustível prático aqui Bota o balde da lava aqui embaixo E esquenta nossas carnes A parte boa Aqui no nether Lava é infinita E lava e esquenta Muito Muitos itens Uh, mais item Nossa, eu tenho muita sorte aqui Bloquinho de ouro Mais um bloquinho de ouro Pô, essa lanterna aqui é boa Vou precisar dela Pronto Só falta o baú do meio E na real Aqui foi muito bom A gente pegou muito recurso Que a gente ia precisar pra nossa base já Muito mesmo O problema é aquele piglin bruxo ali Dá uma boa olhada Porque na hora que eu abri o baú Ele veio me atacar Ele veio mais bicho me atacar Ou não, até que deu certo Tá, deixa eu ir pra casa agora Prontinho Deixa eu guardar tudo agora Eu esqueci a minha fornalha Com as carnes esquentadas Acabei de me tocar Tá, bom Eu vou ter que ir atrás do bioma De madeira azul mesmo E ir pra lá Então tudo certo A gente acha de novo lá Meu Deus do céu Foi muito bom Ué? Eu ia comemorar Que a gente ia o bioma azul E tinha uma fortaleza junto Bom, legal Se tiver algum bloco Que eu preciso de lá Eu pego daí Mas até onde eu me lembro Não E que ambos A conquista de passar por todos os biomas Legal Próximo de madeira azul possível Que a gente vai utilizar Muita na nossa casa E ó Aquela ali Pra quem não sabe É a nossa única possível Fonte de carvão Aqui no Nether Prontinho Três packs E um pouquinho Cogumelo marrom Ah, então existe Depois eu vou pegar aqueles vermelhos Que a gente viu E vai dar pra fazer a supinha Então vou precisar De um pouquinho De pedra luminosa também Deixa eu pegar Os cogumelinhos vermelhos ali já Aí a gente pega basalto E na real Eu tenho tudo Pra fazer a nossa casa Literalmente tudo Depois eu tenho que torcer Pra um desses nascer perto de casa Porque daí eu posso ter uma farm de galinha também Prontinho Só plantar os cogumelinhos depois também Agora eu pego um pouco desses basalto E pedra negra E só alegria Bom, agora que a gente tem praticamente tudo Se não tudo Eu vou começar a colocar nesse baú Todos os itens Que a gente vai utilizar Na nossa construção O que na real É até que bastante Eu acho incrível O fato de que Eu fui fazer os recursos Pra poder fazer a nossa casinha E além de conseguir lotar esse baú Colocar muita coisa nesse E conseguir lotar meu inventário Só ocupou mais espaço O design da minha casa Nem tinha tanto baú Agora eu vou ter que colocar mais Pronto Vai ter um baú extra aqui A minha dúvida é Cabe tudo isso aqui no meu inventário? Cabe? Eu vou poder fazer a construção inteira Sem mexer no meu inventário Que legal Agora vamos pra construção da casa E esse é só o começo Desse enorme projeto Incrível A nossa primeira casa Na moral Mereceu demais O gostei e a inscrição Milhão Nossa primeira casinha Ficou boa Vai falar que não Eu deixei algumas coisas Pra fazer junto com vocês aqui Por causa que eu acho que seria legal mostrar Mas Lá no mundo normal do Minecraft Pra gente espalhar grama A gente tem que colocar a terra E tal E esperar, né? Aqui não Aqui é diferente Será que ele vai me atacar Sobre o baú da minha casa? Você tá bravo? Não Ó, eu pego uns bloquinhos de osso Farinha de osso E aqui, ó Ó, facinha assim Ele já espalhou Aqui também eu quero colocar uma plantinha Então deixa eu fazer o seguinte Aqui, ó Quebra aqui 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 De volta esse aqui pra cá Aqui Essa aqui é a nossa cama, né? Se eu botar uma cama aqui Não vai dar muito certo, né? E agora só faltou Um único item Pra gente finalizar A nossa primeira casinha Aqui Pra começar A nossa boa sobrevivência No Nether Que início bom E já temos até casa Em circunstâncias normais Eu acho que ninguém nunca Craftou isso aqui no Minecraft Pra mim é a primeira vez Eu tive que pesquisar Até mais A âncora de renascimento Ó Tem até conquista Eu posso clicar agora? Que da hora Marcou uma ponta de respawn Aqui Caraca Gente, é a primeira vez Esse que lançou Esse aqui tem muito tempo Que lançou A primeira vez que eu uso Na minha vida Legal E umas cadeirinhas Aqui pra poder aproveitar A vista, né? Deixa eu abrir minha porta Aqui Porque a vizinhança Tá insana Oi, boa tarde Ué? Boa tarde também Boa tarde Por quem não sabe Esse daqui é o servidor Da Irmandade E ó Tem até uma galera online Ali Me expulsaram do servidor Mas eu bani a pessoa E a diferença deles Pra mim É que eu tô jogando Só aqui no Nether Eu não pego nada Que não seja do Nether E como eu preciso de comida Já que é muito complicado Arrumar aqui Dá pra sim Fazer uma farm Só que antes Numa recente exploração Que eu tive Eu arrumei Alguns bloquinhos de ouro E algumas barras Uou É muita barra Dá pra fazer uma troca Com os amigão Aqui e ver que eu consigo Pega os ouro aí Pode pegar também Criança Todo mundo Tem ouro pra todo mundo Que alguém aqui Ô louco Galera Pega aí Quero os itens que vocês têm Mano Valeu a pena demais Eu ter explorado um baixão Olha aqui ó E se tudo der certo Aqui com essas trocas Eu vou poder concluir Um dos meus primeiros objetivos Aqui no Nether Que é conseguir todas as armaduras Do jogo Então eu vou poder fazer Uma armadura de ouro Uma de couro E uma de ferro completa Legal que ficou parecendo Uma feira aqui Olha quanta gente mano Tem um que foi excluído ali ó Ô louco Deu pra conseguir ferro né Não lembrava disso Acabou o ouro A galera tudo indo embora Acabou aqui O que era importante Acabou o evento Aqui ó Tem mais nada Pra pegar aqui Olha que bonitinho De decorinho Pode ficar Vai brincar Bom Deixa eu analisar Tudo que eu ganhei Na real é bastante coisa Eu vou deixar esse bão aqui Só pra item de trocas Ó mas graças a essas trocas A gente fez agora E juntando tudo Que a gente tem aqui Eu tenho muito ferro Mas ainda não é o suficiente Pra poder fazer Uma armadura completa Porém por enquanto Uma picareta extra E um machado Vai ser bem útil Vamos fazer aqui Uma armadurinha de couro Pra concluir O nosso primeiro objetivo Aqui do Nether Eu queria colocar Essa armadura Num stand de armadura Mas infelizmente Pra fazer ele Usa laje de pedra Lisa lisa E essa só dá Pra conseguir no mundo normal Mas tá de boa Porque o nosso objetivo Real Eita Olha galera Obrigado aqui Ô carninha Obrigado Tamo junto Nosso objetivo real É conseguir Comida infinita E pra isso Eu vou ter que fazer Uma farm Lá do topo do Nether Então vai ser um processinho Até que complicado E eu pesquisei muito Na internet E todas as farms De comida aqui do Nether Usam itens Que tem no mundo normal Mas eu descobri Uma forma de fazer Sem utilizar Só que como eu disse Dá um certo trabalho Mas uma coisa Que eu com certeza Vou precisar É muita Mas muita madeira Então Pegou o machado E vamos Resolver isso E acredite ou não Eu tô amando Essa experiência De jogação do Nether Tá sendo muito diferente E se você tá curtindo também Deixa o gostei E se inscreve Que é muito importante Mesmo Viu E olha só Acabou E sem perceber Nossas ferramentas Todas quase quebraram Se eu não me engano Se eu apertar F3 E a letra H Ele vai ativar Descrição avançada E com isso Consigo ver A durabilidade Do meu machado E como dá pra ver Aqui a durabilidade Dele tá em 8 Cara quase quebrei O machado novinho A questão é Agora a gente tem Um montão de árvore De carmesim Eu preciso transformar Tudo aqui em ifa Porque eu preciso De 190 ifas carmesim Será que vai dar? Ó A cada um pack 26 A gente tem 100 Então aqui temos 212 Eu precisava de 190 Ó deu bom demais Então Então vamos pra casa Arrumar mais umas coisinhas Correndo os piglins Zoglin Hoplin Gloglin Dá licença Boa tarde Opa boa tarde Eu perdi minha casa Na real Eu acho que ela é por aqui Ah é bem ali ó Eu tenho que começar A expandir a vila aqui Fazer todas as construções Porque daí fica mais fácil De eu me achar Como ele foi parar no teto? Bom de qualquer forma Estamos em casa Agora a gente faz Mais um machado Porque todas essas ifas carmesim Tem que ser descascadas E do jeito que estão agora Não estão Então o processo é o seguinte Vou fazer aqui na minha varandinha Que aqui é um local seguro A gente coloca ela na segunda mão Coloca uma Descasca Quebra Uma Descasca Quebra Uma Descasca Quebra Uma Descasca Quebra Quebrou o machado Ainda bem que eu fiz o nome Agora eu vou fazer isso Até a gente ter 190 delas Agora que temos as madeiras necessárias E coloquei um pouquinho a mais Do que precisava também Por garantia Eu tenho que ir atrás De todos os recursos Para fazer a farm de comida infinita É Eu não sei se eu comentei Mas É impossível Eu quebrar a bedrock Eu subir a bedrock E ficar lá em cima É uma coisa Mas para quebrar Todos os bugs Que existem De destruir uma bedrock Usam TNT Eu não tenho como Conseguir areia no nether Então é impossível Conseguir uma TNT Então é uma farm Que eu tenho que ir Uma vez Tenho que dar certo De primeira Tenho que farmar O máximo possível E descer E nunca mais precisar E digamos que isso é algo complicado Duas coisas que eu vou precisar São Seis funil Cada funil Usa cinco barras de ferro Então não tem o suficiente Eu vou ter que ir atrás De funil E outro item Extremamente necessário Nessa farm É Tocha Simplesmente Eu vou precisar De 37 tochas E como vocês bem sabem Eu não tenho carvão E existe Para nossa sorte Uma maneira De conseguir carvão Aqui no minecraft Do nether E é através Das fortalezas Uma fortaleza Nasce Wither Skeleton E ele pode Dropar alguns itens Sendo deles Osso Espada de pedra E em algumas outras situações Ele também pode vir a dropar Carvão E é isso que a gente vai precisar Aí a gente vai conseguir Fazer as tochas E aproveitando o caminho Se eu achar mais um baixão A gente vai coletando ferro Para poder fazer o nosso funil O resto das coisas Eu acho que a gente consegue É basicamente Eu vou ter que derrotar Alguns blazes Alguns poucos endermans Pegar Ah, isso aqui eu posso pegar já Senhor esqueleto Obrigado A terra da alma Vai ser um item Extremamente necessário Para essa farm funcionar Depois vocês vão entender O porquê E um pouco de nether hack também Boa tarde senhor baú Ferro? Não, netherita Eu acho que eu sou a única pessoa Do universo que preferia Ter achado ferro Do que netherita num baú Mas bom Enquanto eu estou na procura Da fortaleza do nether Se eu não me engano Ela é um pouco mais Para esse lado aqui A gente achou esse baixinho Vamos aproveitar e explorar ele Afinal Preciso arrumar ferro mesmo Um bloco de ferro Que eu achar É quase dois funil já Então vai ser bastante parte Do caminho andado Bota para o senhor Tudo certo Quase foi o meu fim Mano Sorte que eu tinha bloco No inventário E quebrou minha espada E começar a andar Com esse escudo aqui Na mão agora Pô, você é útil Vou te pegar aqui Mais netherita Eu só queria achar uns ferrinhos Vai pedir demais Mano, será que no baixão Tem comida Que eu estou ficando sem já Legal Pá de diamante Eu não sabia que podia vir isso Nunca vai reclamar, né Tem alguma coisa aqui O louco Esse baixinho é bem maior Do que eu imaginava Tá Acho que eu estou seguro aqui Ah, bloquinho de aramão Machado de eficiência 4 Ai Caiu, boa Tá, ali tem um baú Mas será que eles me alcançam? É, tem uma cela Não é ruim não Carninha Boa Ali tem um baú E tá lá Uma pigareta de diamante Com remendo Isso sim que é lucro Depois eu trabalho Em recuperar ela Mas ela vai ser bem útil Mesmo E por último Ah, mais ferro Boa De qualquer forma Eu já consegui lotar Meu inventário de novo Então como a única coisa Que eu vim em busca aqui Foi carvão Vamos parar na fortaleza Vamos pegar os carvões E vamos sair daqui Boa tarde senhorita fortaleza Eu estou começando a achar Que essa fortaleza aqui Não é aquela mesma Que a gente encontrou antes Mas é ainda uma fortaleza Para mim Contanto que tenha Wither Skeleton e Blaze Já está ótimo Vou pegar uma escudinha aqui Tarde galera Ui, deu uma conquista Boa Mais ferro Armadura de cavalo Eu não vou pegar Porque não dá para ter cavalo aqui Estou ouvindo o barulho de esqueleto Aqui Boa Por favor, drop em carvão Por favor, drop em carvão Tá, vamos lá Carvãozinho pela primeira vez O que eu jogo fora? Lanterna mesmo Temos um carvão O Blaze dropou alguma coisa? Não Fungo do Nether Eu vou pegar também Porque eu posso plantar lá em casa E um molde de ferraria O enfeite de costelas Vou pegar também Yow Diamante Essa exploração está dando bom, hein Opa Vem cá senhor Boa Fazendo as contas aqui A gente precisa de mais ou menos 10 carvões Para conseguir fazer 40 tochas Como eu vou precisar de 37 tochas Se sobrar um pouquinho Ela vai matar, né O problema é fartar Opa Isso é um problema Eita Ok Tá, eu não tenho nenhuma peça de armadura de ouro Então eu vou ter que correr lá e desviar de tudo Parte boa que eu tenho bastante comida E blocos Tem que dar certo A questão é que eu tenho mais ou menos 5 minutos Para conseguir chegar até os meus itens E se eu não chegar neles a tempo Eu perco tudo E se eu perder tudo Eu vou demorar no mínimo Umas duas a três horas Para recuperar o estágio que eu Antes de chegar lá Então eu não posso mais perder tempo Por favor Nenhum de vocês fiquem bravos comigo aqui Porque eu preciso passar Tá, acho que passar por aqui é mais fácil Vamos fazer naquela ponte mais rápida Eu subo ali agora Tá bom Bom, estamos aqui de volta A fortaleza Eu lembro que tinha uma descida para cá Depois eu ia para lá Por enquanto o tempo está passando até aqui devagar Então tem muita chance De a gente recuperar tudo o que a gente tinha Tá, bora para cá Deve ter uma escadinha aqui agora Para a gente descer Peraí Aqui para esse lado Atravessa aqui reto E sobe a escadinha que vai ter Tá, tem que derrotar esse esqueleto aqui Ah, quebrou minha picareta Vou ter que derrotar ele na mão Vai demorar muito Tá, prendi ele aqui E meus itens, boas Pronto Cadê meu escudo Escudinho Bom, eu precisava de Blaze E eu arrumei Blaze Eu vou gastar um pouco das madeiras que eu tenho aqui Vou fazer um escudinho novo Porque agora eu preciso me organizar Pronto Tá mais ou menos arrumado o meu inventário Já vai dar para sobreviver assim E como eu já tenho as varas de Blaze que eu precisava Agora eu posso focar o resto do meu tempo E matar esqueleto Weeter Só que agora que eu já descobriu o problema que é morrer Vamos jogar com mais cuidado Nossa, acertei Mais cuidado E eu acabei de parar para ficar enfrentando o bicho Trupa o carvão Ah, não trupou Mas diamantes, boa A parte boa é que além de conseguir diamante Eu já consegui o ferro para os funil que eu precisava Então mais uma parte do nosso objetivo também foi concluída Está sendo muito arriscado ficar aqui na Fortaleza Mas está gerando muitos lucros na realidade Agora o rolê é Vamos derrotar o Weeter Gente, vocês viram que eu derrotei ali o Weeter E eu olhei para cá Tinha alguma coisinha E eu falei Caraca, um carvão, um carvão Aí eu fiquei triste Quando era com uma cabeça de Weeter Skeleton Mano, eu acho que eu sou a primeira pessoa do mundo A ganhar uma cabeça de Weeter Skeleton E ficar bolado com isso Mas na real É que eu preferia que fosse carvão mesmo Mas na real, até que é uma boa em algum momento A gente derrotar um Weeter Mas enfim Vamos continuar aqui Sério? Mais uma? Eu só quero que drop carvão É pedir demais para vir o pior drop Uou Vocês viram isso? Sobre escada rolante ali Meu Deus Eu vi um, tinha três do nada Quase morri E nenhum carvão Eu tenho como spawnar um Weeter Literalmente Mas eu não tenho como fazer tochas Mano, três Se os três dropar carvão, eu estou feliz Um carvão, boa Amigão, aqui Carvão, por favor Ah, dropou a cabeça Mas dropou o carvão também Não vou reclamar Só mais um Só mais um Yo Dez carvões Ele vai dropar carvão agora que eu não preciso Ah, não dropou Bom, tá Bom, finalmente podemos ir para casa Mais ou menos assim Pronto Finalmente Deixa eu até colocar os carvão aqui Vou fazer as tochas já para não ter problema Pronto Quarenta tochas E deixa elas aqui até Eu ainda estou desacreditado com essas cabeças de esqueleto aqui Que a gente conseguiu De qualquer forma Seis baús Que virou cinco funil Faltou um pouquinho Mas eu me viro com isso já já Na real me virar com isso é bem fácil Ah, nenhum deles dropou ferro Bom, vamos usar esse bowl aqui Para organizar tudo do projeto então Todas as madeiras Quase todos os funis Tochas Alçapão Cerca Uou, comidinha Eita Eu achava que isso não acontecia no jogo Achei muito legal Agora sim Todas as ifas estão certo Ah, tenho carne aqui Boa Laje Terra da alma Baú Balde da lava E agora eu preciso desses cinco cogumelinhos azul Para não roubar da parte segura da nossa base Vamos pegar os cogumelos azuis Desses outros cantos aqui um pouquinho mais distantes Que não vai fazer falta lá em casa, né Porque lá em casa basicamente eles são sistemas de segurança Só mais um e tá pane Boa, achei Os cinco cogumelinhos E agora só falta basicamente escada Para a gente poder passar para o topo do Nether E também ficar no local de farm Então além disso aí pegar um pouco de madeira Eita, olha os caras brigando Deixa meu amigo em paz Ah, eles me defendem direto Tem que defender também, né Agora eu vou pegar pelo menos mais um pouquinho de ferro Para poder fazer mais um funil E também já pego essas madeiras Então Tá Ali Ó, tem mais um baixinho ali Meu Deus Isso aqui é outro ou é o mesmo? Eu acho que é o mesmo, né Mas bom Ali tem os baús que podem ter o que a gente precisa Pronto Então tem qualquer possibilidade de algum mob atacar a gente E agora... Pepitas Não sei se é a quantidade perfeita Mas já vai ajudar Ah, agora sim Bloco de ferro Boa Minha delita Ui, uma besta melhor que eu tenho Eu nem vou perder tempo aqui Eu já vou logo pegar as madeiras Eu só queria ver uma coisa antes com vocês Vocês lembram que a gente derrotou vários Wither Skeleton Para conseguir apenas 10 carvões E nessa conseguimos 4 cabeças Eu fiquei me perguntando Quanto Wither Skeleton eu derrotei nessa Eu derrotei 36 Para conseguir 4 cabeças E 10 carvões Legal E eu fiquei pensando Que lugar melhor para a gente pegar madeira Do que o mesmo local que a gente estava pegando antes Fazendo uma timelapse Mas a real é que eu estou amando jogar o Minecraft Survivor E está sendo muito doido essa experiência De verdade mesmo Eu só estou tendo que pensar muito aqui Para fazer qualquer coisa Porque se eu der um vacilo Falta um item lá em cima do topo do Nether Eu já me ferrei 90 escadas Mais um baú Mais um funil 6 funis E temos tudo Bom, eu espero do fundo do coração Que não falte nada Porque senão eu não tenho como voltar Até porque como vocês podem ver O meu inventário lotou com isso tudo E agora a gente precisa subir lá no topo do Nether Ironicamente eu acho que a forma mais fácil É eu tomando uma poção Subindo aquela lava E depois escapar para cima Poçãozinha E agora é só subir aqui tudo Prontinho Bom, não sei se todo mundo viu Ou notou isso ao longo desse tempo Que nós estamos jogando aqui no Nether Mas o Soglin só nascem nesse bioma vermelho Então não importa como eu suba no Nether No final eu tenho que estar em cima da minha casa Porque é o bioma perfeito Ó, como vocês podem ver A gente está na coordenada 120 Tem que achar um buraco aqui na Bad Rock Que seja o mais alto possível E eu acho que talvez seja aqui Bom, se tudo der certo É um truquinho até que fácil A gente sobe aqui na parede E mira bem nessa quina aqui Taca uma única Enderpeon E pulava Mas eu errei Foi, foi, foi Tamo aqui Sobrevivemos E ó, tem cogumelo ali se eu quiser, né Aí agora entra uma pergunta interessante Se eu não tenho como fazer TNT E com isso, consequentemente Eu não tenho como quebrar a Bad Rock E não faz sentido fazer um portal Para voltar para o mundo normal Já que não é a proposta Cadê a porta? Como que eu volto? Bom, vocês vão descobrir ao longo do tempo Por agora, o que eu tenho que fazer é Uma bancada de trabalho Coloca ela aqui Pod Blaze Olho do Ender E um baú do fim Quebra isso daqui E para quem não entendeu Isso foi uma dica Tentem descobrir Eu estava pensando em construir a farm aqui nessa área Como vocês podem ver Tem essas partículas vermelhas no céu O que significa Que está no bioma que a gente quer E como eu tenho todos os recursos aqui É meio que só fazer mesmo Primeiro passo é colocar o bloco aqui Nesse bloco de apoio que eu criei E os funis Pode parecer ou não Mas essa parte aqui É bem importante para essa farm Juro para vocês E esse primeiro passo da nossa farm É construir a base dela Na real Essa farm é muito simples E já ficou pronta a base E vocês lembram no começo Que eu comentei Que não foi muito fácil Fazer essa farm funcionar, né Normalmente Os tutoriais dessa farm Nessa parte Nessa parte, nessa, nessa e nessa Usam grama Ou dirt Para colocar os cogumelinhos E como que eu vou conseguir isso? No Nether? Não tem como Então eu pensei em usar Nether Hack O que não funciona Aí sobrou uma possibilidade Usar aquela grama do Nether Niscelium, né Que é aquela Nether Hack Com topinho azul Aquela grama azul Eu não tenho toque suave E depois de pesquisar muito Eu descobri que Terra da Alma funciona Então assim Foi por muito pouco Que essa farm aqui Se tornou impossível de funcionar E a realidade É que a Terra da Alma Funciona da seguinte forma O Hoglin vai nascer aqui Ele tem medo desses fungos E vai correr pra cá Aí pra não nascer outros mobs Que não sejam Hoglins Aqui a gente coloca Tocha bloco sim, bloco não Isso vai impedir Spawn de muitos tipos de mob Como o Wither Skeleton Piglin Zombie Pigman E principalmente O mob que ia dar mais problema Pra essa farm Os Gashes Pronto E pra garantir que nenhum mob Spawn em cima do cogumelo E corra pra lá A gente coloca Uma cerca em cima dele Com isso Grande parte da farm Já tá pronta Agora eu coloco Duas madeiras aqui Duas madeiras aqui Cerca, 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 cerca Aqui tem que colocar mais alçapão Pra enganar os Hoglins Uma laje aqui Outra laje aqui A lava aqui Agora todos os Hoglins Que nascerem na plataforma Vão correr pra cá Vão cair aqui E só alegria E por incrível que pareça O próximo passo É só a gente subir aqui O máximo possível Pra ter uma área segura Pra gente ficar longe Os mobs nascerem E nos darem os itens Que a gente precisa E oficialmente A nossa farm Está pronta E como vocês podem ver ali A farm Já começou a funcionar Os Hoglins vão nascendo Caem na lava E viram comida Às vezes Algum ou outro escapa Mas pra ser sincero Não é algo Que a gente tem que se preocupar Porque se vocês olharem O quanto essa farm Tá funcionando É surreal E o melhor de tudo A carne como que tá na lava Já vem esquentada Se vocês olharem A gente não ficou praticamente Nem um minuto ali Vamos ver o que rendeu já Um pack E sei lá 25 aqui já de carninha E coro também né Como eu vi que tinha uns mobs Escapando aqui pelo cantinho Eu vou colocar uma trapdora Aqui também olha Aí pronto Agora Eu vou ficar parado lá Por mais ou menos uma hora E vamos vendo o que isso vai dar Quando a gente voltar Bom Passou um tempo bem legal aqui Agora A gente desce Salve galera Boa tarde Bom E vocês lembram que eu havia comentado Que a gente não tinha como Quebrar bedrock Pra descer Correto Oh Tem muita carne aqui Tá Agora O que acontece é o seguinte A gente guarda tudo Literalmente tudo E vamos ver o que é importante A gente levar Isso aqui é importante Um pack de cor ao menos É importante Tem mais algo aqui Que é importante levar Será? Olha Pior que eu acho que Do que tá aqui Isso é tudo que é importante levar Na real não Eu posso jogar minha espada fora E as pérola do fim fora também E as flechas fora Porque tudo isso que dá Pra conseguir com troca Aí eu posso salvar A minha armadura Vamos ver Ah Eu acho que é isso Agora tudo que tá aqui A gente coloca no baldo fim E com isso A gente tem todos esses itens Importantes pra levar pra casa Inclusive tudo isso que de comida A gente sobe aqui E pula na lava Renasce Nossa esse barulho que é muito legal Tá Eu esqueci Que eu não tinha um ender chest aqui embaixo Mas tá tudo bem É só conseguir pérola do fim aqui De algum deles Agora a gente transforma aqui Em pó de blazer Pérola do ender Uma só Obesidiana Baú do ender Pode ser aqui Tudo isso aqui a gente guarda E tá lá Agora temos comida infinita No Minecraft E se precisar É só fazer tudo de novo Só que dessa vez Bem mais fácil GG Eles entram na minha casa Gente seguinte Eu sei que vocês estão sem casa E o meu quintal parece uma feira Meu Deus do céu Como vocês podem ver Já passou da hora De eu reformar esse local Eu vou construir uma vila Uma vila boa Que vocês possam viver E também é mais uma parte Do progresso do Minecraft E então vocês param De entrar na minha casa toda hora A casinha é minha Sai Sai É minha casa É minha Boa tarde Obrigado Ele respeitou Vocês viram? Ele respeitou Tô falando sério Eu venho trabalhando muito Aqui na minha vida no nether Tanto que Agora a gente tem uma farm de comida Que ela é meio que inacessível Seu piglin Porque como não tem como Quebrar bedrock Só tem um jeito de sair de lá Agora tudo que tá aqui A gente coloca no baldo fim E com isso A gente tem todos esses itens Importantes pra levar pra casa Inclusive tudo isso aqui de comida A gente sobe aqui E pula na lava O rolê é Pra fazer isso Eu vou precisar de Que não são poucas coisas São umas grandes senhoras coisas E como recentemente Enquanto a gente tava Uma exploradinha maneira Num bastião A gente achou Agora sim Esta belíssima picareta de diamante Com remendo A gente pode pegar uns quartos Pra reparar ela E assim vamos ter uma picareta boa Mas antes Como a gente acabou sendo Derrotado duas vezes Vamos recarregar A nossa âncora de renascimento Que barulhinho bom E eu vou aproveitar também E eu vou avançar Mais um nível aqui Peitoral De ferro Na realidade A gente também Já tá quase progredindo Pra segunda armadura Do jogo Que é ter uma armadura Completa de ferro Eu quero juntar Todas as armaduras Aqui Pra você que ainda não percebeu Eu tô sobrevivendo No Minecraft Só com o que tem No Nether Não pego nada Que não seja daqui De qualquer forma O meu objetivo agora É primeiramente A gente reparar Essa picareta Porque hoje Eu vou minerar E vai dar trabalho E olha só Começamos bem Reparou alguma coisa Peraí Que eu sei Que eu sei uma artimanha Se eu apertar F3 e H Vai aparecer Isso aqui Descrições avançadas Visíveis Agora Quando eu abro Meu inventário É possível Eu ver A durabilidade Da minha picareta Que é 253 Agora se eu minerar Um quarto Já subiu Pra 260 Muito bom E depois de quebrar Só alguns minérios Agora sim De 260 Vamos para 490 E vocês viram Esse roguelin Que eu acabei de derrotar Pra derrotar ele Eu usei uma besta Um perfuração 4 E flecha espectral Depois que eu acertei As flechas Eu consegui recuperar todas Isso é um erro do jogo Ou era pra ser assim Eu real não sei Tome Eu já consegui reparar Metade da picareta 800 Estamos progredindo Até que rápido E isso que eu não peguei Quase nada de quartzo E como eu falei A gente vai fazer Uma vila hoje E ela usa quartzo também Então Literalmente Eu já estou adiantando O processo da construção É E como vocês perceberam Eu minerei Muito quartzo Até que Finalmente Temos uma picareta inteira Pra variar né Ô bonito Você está quebrando Minha casa Sai daqui Devolve minha parede Aí Ah foi mal Eu achei que isso aqui Fosse dungeon Do nova Do nether Véi Não é não Os construção do minecraft Mó feia Te chamando minha casa de feia Sim uai Eu estava usando o bloco Mó feio Do próprio nether Ai Vamos lá Eita Tuguei Eu não posso pegar suas coisas Ah não Eu tenho que pegar Minha sinta de volta Sai daqui espada Mano Minhas coisas Meus itens Você pegou alguma coisa Uma espada de netherita Mas eu tropei de volta Mano Ainda bem Que foi a espada de netherita Tuguei Ainda bem Ah então quer dizer Que você não pode pegar Não Sai 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 Sua picareta Sua picareta está ali Sua picareta Cuidado aí Sua picareta Deixa eu fechar a porta Se não a vizinhança entra Tuguei Eu estou jogando Acho que você percebeu Só no nether Então nada Que não seja do nether Eu estou pegando Não 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 Tropa Por favor Não Tropa Por favor Tem coisa ali Tem coisa ali Eu quase peguei Na janela Cadê 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 Peguei aqui Está resolvido Tem mais coisa aqui Caraca Que armadura da hora Gostou mano Eu nem sabia Que existia calça verde Que isso mano É aí mano Ficou da hora Aliás O que você está fazendo Aqui no nether Cara Eu estava pegando Nas conquistas Todas as conquistas Do minecraft Todas Todas E eu estou quase Concluindo Para falar a verdade Hoje eu vou fazer Aqui Tuguei Uma vila Ou uma cidade Piglin Por assim dizer Porque como você percebeu Eles ficam invadindo Daí eu queria Que eles tivessem um local Para eles Tendi uma cidade Aqui Vai ficar bom Confia em mim Eu tenho que ir Porque eu estou correndo Quanto tempo Para pegar todas as conquistas Mas me fala O que você tanto fez Aqui no nether Você diz De construção Ou de conquista De conquista Na realidade Eu fiz algumas Bina gás aqui Eu estou olhando Mano Tuguei Tem uma troca Que o nome é Distraia um piglin Com ouro E está marcando Que eu não fiz Foi a coisa que eu mais fiz Que ajuda aí mano Eu fiz a conquista O minecraft Que é bugado O minecraft Que é bugado Tuguei É fácil Eu fiz Essa aí Já Sai daqui Vai Boa sorte Com as conquistas Tamo junto Aliás Ele está tentando fazer Todas as conquistas Do minecraft Literalmente Todas Façam lá Ver depois Para para pensar Eu fiz até que Bastante conquistas Eu vou tentar Fazer todas Possíveis Mas tem vários Aqui que tem como Como a do Invocar um item E fazer um sinalizador Ah não Não dá para fazer Um sinalizador Ele usa vidro Mas essa do Distraia um piglin Com ouro Eu acho que eu tenho Uma tentativa De como resolver Para distrair um piglin Com ouro Ele tem que estar Focado em alguma coisa E qual é a melhor Distração Do que eu mesmo Olha Ele ficou bravo Comigo Agora toma um ouro Para ficar calmo Era isso E eu Inteligente Não é mesmo Obrigado De qualquer forma Para fazer a nossa Cidade de pillager A gente precisa Dividir o processo Em algumas partes E a primeira parte Para um bom projeto De minecraft Funcionar É a gente Arrumar o terreno Ou seja Tirar todas as árvores E eu acho que a melhor Forma de fazer isso É com algumas ferramentas boas Então vamos separar O que a gente tem aqui Diamante Nederita Nederita Melhoria de nederita Mais nederita Um enfeite E mais duas nederitas Uma coisa que ajudaria Muito no processo Era a nossa picareta Ser de nederita Porque ela ia ficar Mais rápido E também fazer um machado E uma enxada O único problema É que esse nosso molde De nederita Como vocês podem ver Ele é necessário Para pegar um item de diamante E se formar de nederita E ele gasta Então o ideal Seria a gente duplicar ele E para fazer isso Usa sete diamantes Eu não tenho sete diamantes Parece que a gente tem Algum trabalho pela frente Eu vou criar O barril dos minérios Aqui O meu objetivo com ele É guardar todos os minérios Que a gente tem Obviamente E assim a gente vai saber O quanto a gente está perto Do nosso objetivo A outra parte desse plano É bem simples na realidade A gente explora o neder Acha baixões Consegue mais diamantes Até porque tem um baixão Que a gente largou lá para trás Sem explorar antes E consegue ferro O que a gente consegue? Ai, ô, carma aí Deixa eu explicar aqui Dá licença Quero explicar E deixa eu explicar Agora sim Com isso a gente consegue A nossa bancada de ferraria Para poder fazer Teste nederita Um balde Para se tornar um balde com lava E assim abastecer Nossos fornalhos Esquentar os outros minérios E diamantes Para a gente fazer Nossos moldes de melhorias Nas nossas ferramentas E fazer elas também E como para fazer tudo isso Eu dependo exclusivamente De ter diamante Mais nederita E principalmente ferro A gente tem que ir a um baixão Um jeito bom De resolver esse problema Do ferro Seria fazer uma farm de ouro Para fazer trocas Mas é que as trocas Ainda não estão diamantes E nem nederita Então não seria O que a gente precisa Mas para o futuro É uma ótima alternativa Ter uma farm de ouro Até porque as trocas O pignin fornece Muitos itens legais Esse aqui é o baixão Que a gente tinha achado ontem Opa, boa tarde O rolé Eu não tinha explorado Ele inteiro Ó, todo mundo Tá bravo comigo agora? Pera aí Essa besta tem perfuração Será que dá para acertar Os dois numa só? Uh, deu E ó, as flechas a volta Eu estou falando Uh, pauzinho Espadinha Ouro Nederita Ferro Mano, aquilo ali é grande Parte das coisas que a gente precisa, né? Demos muita sorte Mais uma espada Bloco de ferro Mais uma parte de diamante Isso aqui está dando muito certo mesmo Isso que tem aquele baixão Essa torre A gente já olhou Aquele de cima ali E tem ali embaixo também Mano Calma Carma Carma Eu não quero brigar Que isso? Que isso? Que isso? Carma Eu quero testar a minha nova besta Tome Boa Picares de eficiência 1 Se eu misturar ela Com a minha de remendo Eu vou ter remendo E eficiência 1 A minha espada de ferro Pode ter remendo também Isso é bom Quer dizer, mais ou menos Levando em conta Que uma plana tem uma espada de nederita Em algum momento, né? Opa Boa tarde, bloquinho de ouro Bastião número 2 Eu ainda não sei se ele é uma continuação desse Mas eu vou chamar de bastião número 2 Na real Aproveitar que eu arrumei um montão de ferro Nos baús, né? Fazer um escudinho Porque esse tipo de bastião aqui Que é mais fechado É o mais perigoso Na minha opinião Uh, balzinho Tá Mais uma pequena de remendo Eu vou deixar aqui Vai que alguém precisa Meu Deus Ah Ok, isso quase foi meu fim Isso que eu só tô coletando recursos Pra fazer uma vila Sobreviver no nether Não é para fracos Uh, balzinho Duas netheritas Mais um bloco de ferro Vamos ver Mano Ai, me cora swine Doura dourada Eu não vou pegar Mas o nissério carmesim É muito bom Eu tenho grama portátil Sem toque suave Um molde de focinho Pra gente poder fazer mais um tipo de armadura diferenciada Muito bom também E mais uma melhoria de netherita O que vai economizar diamantes Mano, acho que esse foi o melhor bom até agora Eu só queria achar mais diamantes Então Vamos pra aquele último baixão Que tem muito ouro Ah, e enquanto a gente vai pra esse baixão aqui No vídeo recente um inscrito veio e comentou perguntando O que era a ponte rápida e como eu fazia ela Ela funciona assim Quando você não tá agachado Você anda rápido E quando você agacha Você anda devagar Então o que eu faço nessa ponte rápida Eu agacho Coloco o bloco pra não cair Solto Quando chega aqui eu agacho de novo E vou fazendo assim E isso me deixa mais rápido Eu vou mostrar uma câmera Tá fazendo isso aqui pra vocês verem Como vocês podem ver Pode parecer que não Mas eu tô andando bem mais rápido Que uma pessoa que estivesse fazendo uma ponte normal no Minecraft Mas obviamente Se eu tiver um mínimo erro aqui Eu caio na lava E é filajota Mano, eu já subi os 40 mil lances de escada E até agora eu não achei nada Sério mesmo? Tchau Engraçadinho que ele vem correndo pra tacada E dá um tapa e ele corre Bom, conhece o ditado, né? Meu Deus do céu Já que tamo na chuva É pra se molhar Vamos aproveitar e vamos pegar Todos os blocos de ouro que tem aqui E explorar os baús E tentar sobreviver É, eu sei que isso aqui é tudo muito arriscado Mas é um passo obrigatório Pra gente fazer na cidade piglin A gente precisa ter os recursos pra isso Uh, maçazinha de ouro Opa Mano, tem 4 mob aqui Toma Na real, eu tenho pego essa besta aqui É muito bom Os mob ficam todos se juntando E vai numa só Aí ó, mais uma parte de diamante Normalmente tem essas partes mais altas Que tá cheio de bloco de ouro Então, calma aí Opa, boa tarde Ó, ali Mais ou menos por aqui Aí ó É só procurar que acha Tem vários Bom, só falta aqui agora Se eu não me engano Esse aqui é o tipo de baixão Que pode ter os melhores itens Ah, boa tarde Merderita Ferro Tá, começamos bem aqui O problema desse tipo de baixão É que além dele ser aberto E fácil da gente ser atacado Os melhores itens ficam lá embaixo E também os maiores mobs Eu acho que uma boa Seria eu descer pro último andar E ir eliminando todo mundo aos poucos Na real Eu sei que a besta com perfuração é boa Mas eu acho que um arc flash É mais prático pra derrotar mob Eu só tenho que focar Em derrotar todos os piglin brutos Porque eles são os mobs mais fortes Que vai ter aqui Fora a possibilidade De ter um spawner de magma cube lá embaixo Tá, eu arrisquei descer mais um andar E ali tem muitos mobs Consegui trancar um piglin bruto Os piglin normal não são problema É só os brutos mesmo Porque eles são muito fortes E complicados de derrotar Mano, deu tudo errado Bom, acontece Quebre esse spawner aqui Ah, e aí galera O piglin brut do centro Ele morre na lava Ah, que ótimo Uh, baú Minha derrita Bloco de ouro Mais uma pá de diamante Acho que mais baú que isso aqui não vai ter não Meu Deus, quanto boa Mano, uma galera ficou brava Peraí que eu peguei os ouro aí Vocês ouviram? E por último O melhor baú de todos Uh, espada de diamante Boa Blocos de ferro Mais netherite No final das contas A gente não achou diamante Nós conseguimos muito ferro Muito mesmo Netherita Bastante Ouro pra caramba E como eu tenho duas melhorias de netherita aqui E uma em casa Eu posso guardar só uma pra depois Usar duas agora Então vai dar certo E tem uma espada de diamante Se eu quisesse algumas pás Enfim, agora é voltar pra casa Pronto, estamos em casa E eu aproveitei pra ter uma organizada Agora temos esse baú Esse aqui Esse aqui Esse daqui E o baú de minérios Com outras coisas que não são minérios Agora a gente pode fazer nossas ferramentas Primeiro sendo o machado E a enxada E sim, a enxada é importante pra isso Um balde Meu Deus Eu fiquei com meio coração Tudo isso pra pegar um humilde baldinho da lava E com isso Esquentar essas pedras negras Do... Prata? Ué, não é assim? Ué Aparentemente Ela não é uma pedra que se esquenta Só que ela tem chance de Ou cair como bloco Ou cair como pepita Pelo que eu entendi É, às vezes ela vira pepita Ah, que doideira Bom, então depois eu me viro com ela O meu ponto é Fazer a bancada de ferraria Pode ficar aqui Três blocos de ferros Bigorna Junta as duas picaretas Cria uma barra de nederite E agora faz a mistura O molde de nederita Picareta E a barra de nederita E sim, o molde obrigatório Mas agora temos a picareta de nederite Primeiro passo concluído Mais uma vez pro machado E agora que a gente tem algumas ferramentas um pouco melhor A gente pode seguir para o próximo passo desse grande projeto É limpar uma área gigantescamente surreal Isso mesmo, sem enrolação Já estamos quebrando tudo aqui Porque como eu vou fazer uma cidade piglin Eu não posso perder tempo algum E como eu tenho ferramentas boas Agora é a hora ideal para isso E... Uou, eu falei muito Mas já terminamos Aproveita e deixa que goste e se inscreve Como vocês viram Passou um tempo legal Por sorte, eu achei mais um diamante E consegui fazer essa outra inchada O problema é Ela já está quebrando E eu não tenho mais diamantes Eu até fiz uma tesoura Para ver se quebrava os blocos de fungo mais rápido Mas não Então eu acho que o que me resta agora É sair numa exploração Para achar mais bastiões E assim achar mais diamantes Por causa que falta muito daquela área Como vocês viram E não vai dar para criar uma cidade piglin lá Se eu não limpar a área toda, né? Então eu acho que o que resta aqui É fazer um parkour até ali E sair achar bastião Eu tenho comida Tenho itens Tenho blocos Tenho tudo que precisa, eu acho Vamos ver Ó Parkour deu certo E para esse lado aqui Eu quase não explorei Então a chance de ter um baixão por aqui Eu acho que é alta Deixa eu levar esse cogumelinho azul aqui Para minha segurança Caraca, ele pula isso? Boa tarde Você viu um baixão por aí? Tá bom Mano Ah, por que não, né? Já dei um tapa nele Joguei ele na lava sem querer Então vou perguntar as coisas Eu não ia matar, né? Ele está mirando uma flecha em mim Eu vou dar um tapinha nele Só para ele assustar Ah, estou com dó Não vou fazer isso não Ele já queiou na lava Na real Eu parei para pensar aqui Achar diamante é muito difícil E quando eu achar Eu vou ter que fazer minha armadura Existe um item que é barato de fazer E quebra tão rápido quanto diamante Até mais rápido Ouro Prontinho Eu faço várias enxadinhas de ouro Aí os blocos vão quebrar Ultra mais rápido que diamante A durabilidade pequena é Mas ouro é barato de conseguir É fácil Diamante não Ainda bem que eu tive esse site, né? Estou até me assistindo Uma inteligente aqui De qualquer forma Vamos continuar o trabalho E depois de muito trabalho Eu digo para vocês O total desse vídeo É duas horas e quarenta De time lapse Para finalmente A gente chegar Nesse resultado aqui Gente do céu Dá um ligue Eu testei usar camas Para quem não sabe No Minecraft Que quando você está no Nether Você usa uma cama Ela faz uma explosão Só que... Esqueci de botar para gravar Mas a real é que só atrapalhou Atrapalhou mais do que ajudou Enfim Removi as três árvores que faltavam E está lá A nossa área está pronta Como eu tinha mostrado antes Se não estava gravando Eu vou mostrar de novo Olha as nossas estatísticas Quebramos sete mil Quatrocentas e sessenta e seis fungos Mil e quinhentas e vinte Madeiras E montão de cogo brilho Grande parte das coisas Ah, porque teve coisa Que eu não peguei, né? Ficou aqui nesse baú O que vai ajudar a gente muito Para a continuação do... Da... 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 Tome Agora eu vou dedicar um tempo Para coletar muitos cogumelos azuis Para espalhar aqui por tudo Para tentar impedir o spawn dos soglins E que também que eles fiquem tranquilos nessa área Porque eu vou precisar de muito espaço E liberdade Para poder construir a cidade piglin aqui Porém com isso tudo Rolou um grande problema Para fazer isso tudo Eu gastei praticamente todos os meus ferros E alguns ouros Fora as linhas para fazer as camas Então eu preciso urgentemente conseguir recursos Ontem a gente ficou mais de duas horas e meia Limpando toda esta área Deu muito trabalho Para finalmente a gente poder fazer uma grande construção aqui no Nether Vamos criar hoje uma cidade Para os nossos amigos piglins Afinal Eles são muito maneiros Eles merecem E também vai ser um gestão de vitalsogrins Eles não são legais não É um projeto muito grande e altacioso Eu não tenho o mínimo de tempo para perder Com bobeira É isso O primeiro passo já é a gente para um bioma azul urgente Para pegar o máximo de cogumelos azuis Para deixar aqui um local seguro para eu trabalhar Esse aqui Acho que 40 é o suficiente Eu espero Eu não sei se eles bloqueiam que nasça os mobs Mas eu sei que se nascer Vai ficar bem mais complicado para eles É um teste que a gente vai ter que fazer Essa aqui é a lista completa de materiais Que a gente precisa para fazer a vila do Nether E sim, é muita coisa E na lista um dos itens é 234 dessa madeira Acho que é uma boa hora para a gente aproveitar e pegar E agora que eu tenho um bachado de nederita Quebrar todas as árvores ficou bem mais fácil Ainda bem, né? Prontinho Agora que estamos em casa Temos madeira Eu aproveitei Peguei uma série aqui no caminho Para a gente poder arrumar o terreno O meu plano agora é a gente tentar Nerfar aquela área No caso, fazer com que mobs não spawnem Ou que lá se torne uma área segura Se isso vai funcionar Honestamente, eu não tenho a mínima ideia Quem diria que essa continha é o suficiente? Vou ter que pegar mais depois Pronto, os tipos de madeira normal para a nossa cidade Já foram É um alívio na realidade Agora o meu plano é a gente começar a coletar Os blocos que vão dar mais trabalho Como, por exemplo, os blocos que fazem a construção Do bastião e quartzo Quartzo precisou de 10 packs e 3 unidades Como a gente já minerou quartzo recentemente Para reparar nossa picareta Talvez a gente tenha Vamos dar uma olhada Olha, de 10 packs e 3 A gente tem quase um pack Quartzo, na realidade, é um bloco que vale mais a pena A gente minerar do que conseguir procurando em baú, troca Ou qualquer outro local que ele forneça Porque no Nether, o que mais tem é quartzo Então procurar por ele é muito mais prático Outro bloco que eu vou precisar muito É desse bastião E eu acho que eu vou tirar ele Exatamente esse Ele fica do lado da vila Ele é pequenininho Então eu acho que pode ser uma boa Mas por agora O foco vai ser no quartzo E bom, como vocês estão vendo aqui Nessas próximas meia hora Eu literalmente fiquei minerando quartzo E para ser sincero Eu devia ter que minerar um pouco mais depois Chega de minerar quartzo Eu não aguento mais Como vocês podem ver aqui A gente tem 10 packs E 17, 18, 19 blocos Minerar quartzo sem fortuna É a pior coisa do Minecraft Foram só 2.632 blocos Eu juro que parecia mais A parte boa que é pequena Tendo estraga, né Enfim, vamos para casa E agora temos todos os quartzos E o próximo passo Vai dar mais trabalho que o último Ô, não O que que... Oi Oi, LG O que você está fazendo, mano? Eu lembrei que você estava limpando Nas árvores Eu vim ver como é que está Você está à toa Não tem o que fazer, não? Ah, eu estava fazendo um separador ali Mas eu vim dar uma olhada Você tem picareta? Eu tenho duas, sério? Mano, Tuguin, meu parceirão Vamos trabalhar juntos rapidinho? Para quê? Eu estou com medo Para quê? Ali, Tuguin Tá O que você quer que eu faça? Não, não A gente vai fazer juntos Amigões Tá, pode, pode Tuguin Eu acabei de basicamente Quebrar 2.600 minérios de quartzo Porque eu não tenho fortuna Então digamos que eu já estou um pouco Cansado de quebrar blocos Ah, você quer que eu pegue quatro? Não, não, não Já tenho quartzo O problema É que eu preciso de um blocozinho Muito legal Que, ironicamente, a gente consegue Sabe aonde? É Destruindo esse baixão Aí você, meu grande amigo Tuguin Vai me ajudar Eu estou tentando fogo Pega água, pega água Eu não tenho água Nem tem como pôr, mano Você nem está esperto aí, mano Ah, eu sei Eu estava te testando Eu estava te testando Mas então, meu grande amigo Tuguin Eu queria te convidar Para esse baixão comigo Tu topa? Serve com o Silk Touch? Não, eu não serve Eu quero todos os blocos que tem aqui Bora lá, mano Acho que não vai ser muita coisa Mas vamos lá Nossa, tu quebrou esse minério rápido Nossa, olha isso Olha isso Você vai sofrer aí Eu quero ir rapidão aqui, vai Mano, eu tenho eficiência unha Eu estava me achando Tem aquele aqui, ó É isso que eu tenho Mano, arrumar as coisas do Nether, do baixão Para, não tem armadura É muito, é muito difícil É muito difícil Ai, mano Você está lascado Tá, mas é ele, gente O que você vai fazer naquele buraco ali? Então, a minha ideia era criar uma cidade dos Roglins, tá ligado? Por causa que eles são os villagers do Nether Eles fazem trocas Eles têm sistema de amizade e raiva Só que em vez de ter um golem para se defender eles mesmo do que ataca, né? Espera para pensar Caraca, o cara fez uma plantação gigante para isso Então é isso? Não é uma plantação Eu quebrei as árvores Mas tem um monte de cogumelo ali no chão, Zé Eu tenho que se derrubar também Não! Não! Você não é parceiro não, cara Então, os cogumelos foi para tentar evitar o spawn de mob Não, não funcionou Deu para perceber E aí, cara? Você é mó farpinha, né? Mas, Tug, é o seguinte, mano Meu cara amigo namorador Agora, eu acho que eu vou botar uma câmera aqui para firmar E você vai quebrando aqui, tá bom? Não, pô Não, ajudou, 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 ajudou Eu vou colocar a câmera que voa ali, então Tá bom, Tug? Tá bom Por acaso, fez uma coleção de zombie pig, mano? Mano, eles querem me matar, velho O jeito que eu pensei foi prender eles aí, mano Ah, já que tá na chuva, é para se molhar Você vai para o lado aí Quando for quebrar, ó Você quebra só em volta aí, ó Ah, eu vou formar mais XPzinho aqui, uai Tem aqui do lado também, Zé Ô, Dupo, até é carne podre Nossa, vai, ó Desce aqui e tenta matar eles Tug, é que eu a gente tem que quebrar o bloco para você cair ali Não faz isso, cara Ah, Tug! Ah! Eles não param de nascer Deixa eu matar aqui, Zé Por que que você caiu, meu louco? Por que que você fez isso? Ah, tá vendo a cara também Não, LG, o que que você fez, mano? Eu achei que ia ser legal Pronto, pronto Acabou Olha, mas eu vou te falar que eu acho que já foi os blocos suficientes Vamos colocar lá no bowl para ver quantos que tem Cara, fica se tentando que pode voar aí, mano Mano, eu sou rico, eu sou rico O que é isso? Primeiro servidor que eu sou rico, mano Olha lá, posso até matar esse cara aqui todo armadurado aí, ó Sem medo Eu guardei nesse baú aqui, Zé Calma aí, não é esse aí não, é esse aí não Não é? Não, vai ser nesse aqui É porque como é muito recurso, eu vou separando tudo Tug, cuidado Me protege, me protege Tug, cuidado Eu acho que eles não gostam de você Pega os itens aí e põe no baú, véi É legal, meu Tug, tá quase chegando ao fim dele ali Ele pega os itens e põe no baú As prioridades Mano, Tug, eu acho que você não tá... Olha aqui pra mim, Tug, vem cá Meu Deus, você para de arrumar a briga Tug, Tug, obrigado pela ajuda Vai pra casa que você tá arrumando muita briga aqui, tá bom? Calma aí, mano, esses caras tem alguma coisa comigo, véi Deixa eu guardar aqui, ó, que tem mais, ó, olha lá Ah, boa Serviu? Serviu, mano, obrigado pela ajuda, tá? Cuidado no caminho de volta Nada, não relaxa, eu vou morrer não LG, socorro, tem muito bicho aqui, LG Ah, mano, ele disse isso de certo aqui, hein, vai Meu grande amigo Mini Piglin, eu descobri uma coisa Lajota PVP foi diagnosticado com burro Gente, eu descobri Eu tava dando uma olhada aqui na lista de materiais E um dos blocos que eu mais vou precisar nessa minha construção Fato curioso é que... É que na hora que eu tava fazendo a construção Eu não sabia que o bloco era difícil de craftar Mas enfim, a gente vai precisar de não só 10 packs de quartzo Como também 10 packs de tijolo vermelho do Nether Pra quem não sabe o que é o tijolo vermelho do Nether Eu vou explicar E não é tão complicado, não Até porque no caminho eu vou ter que parar pra minerar mais um pouco Porque minha pequenita tá bem gasta Pra quem não sabe, o tijolo vermelho do Nether Pra ser feito, ele precisa de duas coisas como base Tijolo do Nether e fungo do Nether Quando eu pensei que eu tinha colocado o tijolo do Nether Que tava bonitão Eu achei que era esse daqui Eu me confundi Esse aqui é feio Eu usei a versão bonita Uou, bauzinho O que eu preciso é aqui nessa fortaleza Achar fungo do Nether pra plantar Que isso? Uou, carvão Ourinho Meu Deus, quantos bauços tem aqui? Ó, a gente precisa de fungo do Nether Que no caso é algo que cresce com o tempo Então exige uma plantação E o outro item que é o tijolo do Nether Não dá pra usar esse daqui Eu tenho que esquentar Nether Hack Por sorte, Nether Hack eu tenho bastante O que significa que eu preciso minerar o máximo de fogo possível E eu vou ter que criar uma enorme plantação Peraí, funciona? Farinha de osso não funciona pra crescer mais rápido Ah, então vou ter que fazer uma plantação real e esperar crescer O que pra nós, isso basicamente só significa que Vai dar mais trabalho Então eu tenho que fazer duas coisas A primeira é ir bem ali Próximo passo aqui é usar nossa pá E pegar o máximo de areia das almas possível Eu acho que o esquema é eu notar meu inventário aqui Por causa que quanto mais eu tiver Maior a nossa plantação vai poder ser E, bom, acho que não tem muito mais o que falar a partir daí, né? Também vou aproveitar pra derrotar alguns esqueletos Porque nesse bioma aqui Nasce muito e daí a gente pode ter flechas Aqui pra derrotar os ghasts vai ser muito importante E quem diria que algum dia eu ia realmente usar essa pá de diamante, né? Mas tá aí E agora estamos em casa aqui E é o seguinte Como eu tenho muitos blocos de areia das almas Mas tenho poucos funguinhos do nether A gente vai ter que plantar eles Pra conseguir os nossos recursos Aí eu tava pensando no quê? Já que vou ter que fazer isso Eu posso ir arrumando a construção O terreno e tudo mais Enquanto vai plantando Não tem muito o que fazer Acho que aqui é um local bom Olha que legal Que é uma conquista Enfim Aos poucos eu vou aumentando a plantação Até porque eu tenho muita areia da alma Mas agora enquanto essas daqui não cresce Vamos focar em arrumar o terreno Pra poder fazer a nossa vila Nossa, pior que hoje Esses projetos que tá dando tanto trabalho Tão tantos dias neles Que eu tô muito animado, na moral mesmo Ah, na real Ainda não Tem que fazer mais uma coisa também Eu preciso de duas fornalhas Elas podem ficar aqui Fiz algumas escadinhas também Pega uma lavinha Deixa escadinha aqui como marcação E agora a gente tem uma descida prática Pro rio de lava Ah, mas por que lá, Jota? Vou explicar Eu boto um pack de netherrack Balde da lava E com isso, quando esquentar A gente vai ter os tijolos do nether Porque a gente não precisa só de fungo Pra fazer aquele bloco Também precisa de tijolos do nether A parte boa é que cada balde da lava Se eu não me engano, esquenta 100 itens Então, assim Eu tenho pelo menos Dá pra esquentar um pack por vez tranquilo Dá pra fazer muitas coisas ao mesmo tempo Agora Vamos botar a mão na massa Pensando bem aqui Uma grande parte da nossa vila Tem uma plantação de fungo Eu tô pensando em começar a construir O chão, os caminhos da vila Porque aí a gente já pode espalhar A plantação de fungo Cara, na real Isso aqui é uma ideia muito boa Mas primeiro Ele vai ter que sair Porque ele vai atrapalhar Que eu conheço Acertei? Não É isso E esse é o caminho da nossa vila Honestamente, não tá completo Mas são os blocos que eu tinha por agora E já vai ajudar demais Pra começar a reconstrução dela Como vocês podem ver Uma pequena parte da plantação Já tá aqui Vamos pegar tudo que já cresceu Nessa parte E vamos começar a colocar aqui Carma Pronto Não me ataca Eu sei que vocês podem estar estranhando Esse caminho de netherrack Que eu fiz Mas a ideia dele É a gente passar boniminho nele todo Pra poder passar essas gramas aqui Porque o meu plano É plantar cogumelo azul Em algumas partes aqui Pra não nascer o só E não atacar a gente Mas na netherrack não dá Só na parte vermelha Então eu tenho que transferir ela pra lá Pera aí Eu vou pra casa Que vocês vão entender melhor Na real Deixa eu aproveitar Fazer uma coisa aqui Ué Eu não tinha colocado um pack aqui Primeiro de tudo Vou reabastecer a lava aqui Prontinho Mais tijolos do netherrack sendo feitos Agora aqui em casa A gente precisa de duas coisas Na real Tava de uma armadura também Que a minha tá estragando E renovar a minha botinha Pronto Aí Bem melhor Pegar essas daqui Pegar essas daqui Que eu vou precisar também E pedra negra Boa Ah, esse tijolos eu vou levar também Por enquanto Essas 43 farinhas de osso Vai servir Só que depois Eu vou precisar de mais Com certeza Olha o parceiro indo caçar ali Ih, tadinho Na real Eu vou quebrar tudo aqui E o que já cresceu Cresceu O que não cresceu Não tem problema Já vai demorar Um montão pra fazer tudo mesmo Agora A parte mais importante É o seguinte Quando a gente pega Farinha de osso E clica na netherrack Acontece isso E agora Eu posso espalhar pra cá E aqui Plantar cogumelhinho A real É que se eu tivesse toque suave Ia ser um pouco mais fácil Tá, prontinho Agora a gente pode colocar Cucumelhinho aqui em tudo Vai se tornar uma plantação Mais segura E automaticamente Isso aqui vai virando Um local melhor aos poucos Ao início da vila já Prontinho Só esperar crescer agora Meu Deus do céu Bom, eu acho que eu vou ir atrás De um pouco mais de cogumelo azul Reparar minha picareta E depois vou fazer um pouco mais de estrada Tá ficando muito bom Isso, sério Tá, vamos lá pegar os quartos E cogumelo azul A parte boa que quebrar quartos Agora foi tranquila Porque comparado da última vez Eu já nem aguentava mais ver O coitado E agora a gente tem muito mais cogumelos E se precisar A gente pode espalhar A vontade aqui Pra nossa segurança O que eu tô pensando em fazer na real De qualquer forma O próximo passo aqui Vai ser construir mais estradas Então Deixa eu espalhar os cogumelinhos já Porque como eu vou estar aqui construindo Eu não quero ser atacado Pronto E agora É fazer mais estradas Em mais partes da vila Gente Aqui tem um botão Chamado começar gravação Era pra tá Terminar gravação Eu não gravei Bom, deixa eu mostrar pra vocês O que eu fiz Eu espalhei a rua Por esses lados aqui, ó Esse círculo todo Faltou ali Coloquei netherrack Em quase tudo aqui Pra gente espalhar A bone meal E criar grama De netherrack Aqui em tudo Coloquei essas madeiras De marcação Nessas duas partes E agora Eu tava em saída Em busca de bloco de osso Pra poder espalhar Essa grama por tudo Foi mal ter gravado Eu jurava que eu tinha gravado Sério Bom, de qualquer forma Agora só ir pra um bioma azul Pegar vários e vários Blocos de osso Quem sabe Um pack Acho que tá bom Vou aproveitar Vou passar no bioma de basalto Pegar umas pedras Por causa que tá faltando dela também Ela que tá faltando É, ela que tá faltando E só a alegria daí Vamos fazer tudo de uma vez agora Pra ficar mais prático E olha só Que da hora Como vocês viram Nas quatro timelapses Ao mesmo tempo Tá começando a criar A nossa cidade Tô gostando Agora vou esperar um pouco A plantação crescer Pra espalhar ela E eu tô pensando Em começar a fazer Os muros aqui também Acho que é uma boa Olha só Tá começando a criar Forma a nossa cidade Temos a muralha agora Deixa eu mostrar aqui de dentro Porque, né Tá faltando terreno aqui Muito bonita, né Aí o resto vai ser tudo Com tijolo de fungo do Nether Que por sinal Cresceram Passou um tempinho legal aqui, né Nossa, até lotou meu inventário O ideal seria Eu ter uma pequenita com fortuna Ou algo do tipo Pra poder coletar mais Só que como vocês sabem Infelizmente a gente não tem Essa vida do Nether Não tá fácil pra ninguém não Uou A plantação ocupou todos os espaços E sobrou seis aqui Significa que A gente pode fazer Nossos primeiros tijolos Só três mesmo Também vou reabastecir Nossa fornalhinha com lava Pra gente conseguir fazer Um pouco mais de tijolos do Nether Porque daqui a pouco vai precisar E já vou colocar Pra esquentar mais Nether Rack também Eita, esse cara tá brigando ali Fiz todas as ruas Mesmo que faltava Quase que na lava aqui Arrumei algumas partes aqui do canto Arrumei o resto das ruas Que faltavam Como vocês podem ver E parece que tá tudo fluindo Muito bem aqui na vila Algumas partes aqui Eu vou ter que espalhar a grama E tudo mais Só que eu vou deixar pra depois Por causa que agora É a hora que a gente pega Todos esses fungos aqui E começa a fazer tijolos do Nether Pra fazer as paredes Pra ser sincero Esse projeto aqui, mano Tá sendo muito doido Por causa que eu tô tendo Que fazer tudo num dia só E eu tô achando isso muito da hora Num dia só não, né? Mas vocês entenderam O que eu ia dizer, né? Essa parte aqui toda num dia Mas eu acho que agora Terminando de coletar esses fungos aqui É a parte mais fácil Que é só levantar as casas da vila Então basicamente Já tá tudo pronto, creio eu Que a gente vai ter os boxes aqui Pra fazer os muros Que é tranquilinho Se faltar fungo A gente replanta de boas também E só alegria, eu diria Deixa eu plantar tudo aqui Pra ver como que fica Nossa, eu tô há tanto tempo nisso Que eu achei que nunca ia chegar O momento que eu ia craftar os tijolos Aqui já Olha os três alinhadinhos Que fofo Na real Quer saber? Eu vou esperar crescer mais fungo Vou coletar pra fazer os muros E já começa a levantar as casas De uma só Acho que é uma boa Prontinho Temos os blocos necessários E um pouco a mais E eu acho que agora É uma hora boa Pra gente levantar os muros E finalmente levantar as casas Da nossa vila Olha essa vista Porque ela vai mudar Completamente Olha só Como já tá com outra cara A cada passo que A gente avança aqui Fica tudo muito mais da hora Acho que eu tinha largado Uma bancada de trabalho Por aqui Deixa eu ver se eu acho Vixe, perdi Mas bom Sobrou isso aqui De bloco exatamente Eu vou esperar mais um pouquinho Pra coletar todos os fungos Por causa que eu preciso Fazer uns muros pra cá Mas eu vou esperar os fungos Tudo crescendo Eu faço isso Vai ter murinho aqui tudo E agora entra o processo Da gente levantar as casas Da vila Tá acontecendo, Pigly Você vai ter uma casa Você vai ter uma casa E como vocês viram A primeira casa Tá completa Tem que tomar cuidado Com isso aqui Bom, eu aproveitei E arrumei alguns detalhezinhos Da casa também Eu precisava pegar a lã Pra fazer esse carpete aqui E eu quero colocar uma cama aqui Mas por enquanto Eu não vou gastar linha com isso Porque vai que eu preciso Melhor pra outro canto Mas ó Primeiro andar da casa Bonitinho Com janela Tals Tornalha Barril Mesa Segundo andar É uma torre de observação Muito da hora Pro só que eles poderem Ficar olhando tudo aqui ó Poder cuidar do lado exterior Poder cuidar da vila Eu tô achando que eu vou morar Nessa vila aqui hein Mas bom Esse aqui é a primeira casa O interior das outras É basicamente igual a esta aqui Mas eu queria mostrar Esse aqui mais velho com vocês Então agora Eu vou levantar todas as casas da vila E aí a gente volta E isso tudo Foi um trabalho de horas e horas Eu juro pra vocês Que eu tô amando esse projeto E tá valendo a pena demais E agora Vamos pro resultado Estamos em outro dia São 11h20 da manhã O vídeo sai pra vocês 11h30 Significa que eu tô até agora Trabalhando nisso Mas eu posso dizer Que finalmente Tá pronta a nossa vila Quer dizer É Tem um risco dela desmoronar aqui Mas eu arrumo em breve Bom Eu fiz uma escadinha aqui pra vocês Mas Contemplem a nossa Cidade Piglin Olha que coisa mais Linda Tem a nossa plantação Tem as casinhas Carmex que não era pra estar aqui não Acondicionado 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 Tem aqui ó Várias casinhas Todas elas estão decoradas Eu quero dar uma utilidade pra todos Porque eu tenho muita coisa pra fazer No Minecraft Vai ficar muito legal tudo Tem essa casa maior principal Que eu vou querer que seja minha casa Tem os estábulos pros Roglins Eu quero tentar prender Roglin aqui em tudo depois E tem essa área vermelha da vila E tem a área azul também E também tem outras casinhas Tem uma área de comércio pra eles Depois eu posso fazer um acesso pro Bastião E como a vila toda tá cheia de cogumelo azul Eles nem atacam a gente ó Hoje nós vamos coletar todos os itens do Minecraft Pra você que não sabe A primeira coisa que eu fiz quando entrei na Irmandade Foi fazer um portal do Nether E eu coloquei na minha cabeça Que eu vou tentar fazer tudo que é possível Só jogando nesta dimensão do Minecraft Nesse tempo eu já fiz uma casa Uma forma surreal de comida E até uma cidade Piglin E pra encerrar essa jornada com chave de ouro Hoje eu quero pegar os itens mais complicados do Nether Aqueles que você nem acha que dá pra fazer só nele Mano, eu amo a nossa vila Piglin Oh, tem Roglin ali Uma coisa curiosa dessa nossa vila É que quando eu criei ela Eu, eu, esse espaço aqui era pro Soglin Mas eu esqueci que não dá pra colocar eles ali por bem Mas eles nasceram ali Gostei, gostei, gostei Será que tem habitante na vila hoje? Ou eles estão dando passeio por aí? Ah, boa tarde Diga que aquela ali é minha casa, né? Mas tá Boa tarde Como, como tá aqui hoje o dia? Tem mais gente? Deixa eu espiar aqui Não tem ninguém Ô, parceiro Qual é a vila também? Bom, mas pra você que não tá entendendo Esta daqui é a nossa nova vila do Minecraft Uma vila Piglin Mano Ô, galera Vocês estão bem? Ah, oi Tudo bem? Bom, de qualquer forma Hoje eu conclui mais um dos meus objetivos aqui do Nether Que era ter uma vila Piglin Eu ainda tenho que transportar todos os meus itens Que tá ali pra cá E algumas coisas da minha casa antiga E fazer um caminho até lá também Mas hoje é o dia que a gente vai literalmente zerar o Nether do Minecraft Meu plano hoje é a gente pegar literalmente todos os itens que a gente não pegou Que é possível aqui do Nether Ficar fundo nederita Todas as armaduras E zerar o jogo 100% sem sair do Nether Quer dizer, zerar o jogo não dá no caso Mas vocês entenderam Como o primeiro passo é eu fazer um caminho daqui até minha outra casa Eu vou pegar um pouco mais desses blocos que sobrou E eu vou tentar fazer o caminho até lá Mas honestamente eu não sei se vai dar não Mas eu acho que eu vou fazer um caminho que vai desviar dessas árvores Que acho que vai ser legal E eu nem acredito que hoje é o último dia que a gente vai passar aqui no Nether Já tô me sentindo em casa aqui Mas a real é que eu tô muito orgulhoso de tudo que a gente fez E olha que legal que ficou Eu fiz um ajuste aqui também Pra gente poder descer quando a gente quiser Ficou top zero ajustes Ficou meio conturbado Vou até quebrar aqui, ó Vou botar uma escadinha aqui pra ficar um pouco menos conturbado Mas ó, ficou a descida aqui pra quando a gente quiser Eu fiz uns pilares de sustentação E organizei o caminho até a nossa casa lá Só ver que bonitinho Desvia do monstro E tamo em casa aqui Mas por enquanto eu vou querer morar lá na vila, né? Porque é a vila, pô Então eu vou transportar alguns item pra lá primeiro Vou espalhar cogumelo pelo caminho E daí vamos começar atrás das coisas Na real eu voltei aqui pra fazer uma atualização Que eu espalhei cogumelo pelo caminho E não sei, eu achei legal, eu queria mostrar Eu vou pegar essa casa aqui Já que ela é a principal Pra ser a minha Então pra começar aqui bem as coisas Deixa eu mudar essa decoração aqui E eu vou começar a espalhar uns baús aqui Pra gente começar a guardar todos os nossos itens Também tem esse quarto aqui se precisar E aqui é meio que uma cozinha Então aqui não Mas o meu plano é fazer toda aquela organização Por categorias Igual eu fiz do outro lado Então vamos fazendo um passe de mágica Prontinho, tudo organizado Agora os baús aqui Como vocês podem ver estão vazios Menos o baú do fim Porque eu vou ter que fazer outro Ui, vou pegar essa bochinha aqui Que tá melhor que a minha Na real Dá pra juntar elas e reparar a minha, né? Ah, dá Ótimo Olha, agora eu quero focar o meu tempo Em coletar literalmente Todos os itens do Minecraft Que são possíveis pegar no Nether no caso Obviamente tem muitas coisas aqui Que eu já acabei fazendo Durante a nossa jornada Como milhares de blocos Então tem algumas coisas Que são mais diferenciadas Que eu gostaria de fazer E aliás Pra quem estiver se perguntando Aqui tá todos os nossos itens Ó os caras brigando Bom Como essas casas aqui São todas dedicadas aos piglins Eu vou deixar só essa daqui Como minha mesmo Depois eu boto uma plaquinha nela E eu vou tentar colocar Todas as armaduras aqui Como eu havia falado antes Que eu ia fazer A armadura de couro E agora A gente tem que ir atrás De pegar todas as armaduras Incluindo o Netherita O que pode ser um pouquinho complicado E é por isso Que eu vou fazer Tudo isso de barra de ouro Pra fazer trocas Assim a gente vai conseguir Muitas flechas E ferro O ferro vai ser Pra fazer armaduras melhores E aqui a gente tem Uma besta muito boa Que vamos usar Pra tirar as flechas Eu até tenho Alguns fragmentos de Netherita Mas nada que vale a pena Mudar algum item meu atual Então vamos esperar mais A primeira coisa Que eu tenho que fazer É atrair todos esses piglins Pra mim O que não é tão difícil não Na real Eu tenho duas opções A primeira É oferecer ouro A segunda É arrumar briga Bora aí galera Bora, 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 bora Vem todo mundo Calma E eu precisava de um bloco Calma, agora vai E tá feito Galera, com vocês agora Deixa eu subir aqui Na torre de observação Eu pulo aqui E agora pulo aqui E agora é só esperar Todos eles jogarem O máximo de itens possíveis E aos poucos A gente vai fazendo mais trocas Com isso eu vou ter ferro Um item que vocês não imaginam Que dá pra fazer aqui no Nether Quer dizer Vocês sabem que dá Vocês nunca vão pensar nisso E o que mais Te vai oferecer aqui Que eu não sei o que é não Honestamente Uh, o Enderpearl é bom Ó, vou deixar o meu inventário aqui limpo Vamos pular e ver lá Que a gente consegue Uou, já tá quase lotando o inventário Legal É, foi tudo E eles tão brigando ali Gente, pode ir lá brigar Meu Deus do céu Eles foram mesmo, né Gente, carma, quero filmar a briga Visa um baú duplo aqui temporariamente Só pra gente juntar tudo que a gente pegou Caso alguém tenha ficado curioso Isso é tudo que a gente conseguiu E, bom Essas poções na real é bem útil Eu vou levar algumas comigo As flashes é mais útil ainda O ferro também As Enderpearls muitíssimo Honestamente O resto é mais ou menos Com o ferro A gente já pode começar uma parte das coisas Pronto Estamos começando a fazer A armadura de ferro As armaduras de cavalo Eu já tenho todas Mas eu não vou colocar Numa moldura não Outro item muito interessante Que dá pra fazer no Nether E muitos de vocês Com certeza não sabiam disso É simplesmente Uma poção Sim, eu tenho aquelas poções De resistência a fogo Que a gente conseguiu nas trocas Mas me responde uma coisa Como eu faço uma poção aqui No Nether do Minecraft Se nele não tem água Tipo, tudo bem Que você pode trazer um balde da água Colocar o caldeirão E colocar a água no caldeirão Mas e se eu nunca tive água? Tem um jeito E esse jeito É através das trocas Porque a gente conseguiu Três frascos da água A gente coloca O pó de Blaze aqui pra esquentar Mais um aqui Vem rapidinho aqui no meu quintal Pega o fogo do Nether da plantação Coloca ele aqui E com isso A gente vai ganhar uma conquista Que muitos acharam Que era impossível De ser feita no Nether Agora mistura com o pó de Blaze E tá lá Ué? Mudou de cor as poções do Minecraft? Assim, faz sentido Porque usar pó de Blaze Que é amarelo Não vou reclamar Mas poção de força E tenho certeza Que muitos de vocês Não sabiam o que será possível Mas não acaba por aqui Olhando aqui Tem muitas coisas Que dá pra fazer no Nether ainda A do lavagante Eu consigo fazer Só a primeira A segunda é no mundo normal Então não dá Essa aqui também não dá A de invocar o Nether dá É bem fácil na realidade Netherita completa dá A de magnetita não dá Porque precisa de redstone Pra fazer uma bússola E nessa do Gash Bom, vamos fazer mais uma então Um desse daqui Três desse Dois desse Fiz errado Fiz errado Fiz errado Carma aí Agora sim Três desse Dois desse Coloca cogumelito Pega uma cela maneira E vamos atrás De fortalezas E baixões Porque é neles Que a gente vai arrumar diamantes Pra gente poder fazer A nossa armadura de diamante Aqui no Nether Aqui eu tenho um caminho Pra um riozinho do Nether Que uso pra pegar lava Às vezes É, mas não tem nenhum parceirão Aqui não Vamos pra outro canto Na real É uma boa Eu voltar aqui pra estrada E a gente voltar pra minha Primeira casa aqui do Nether Por causa que nela Tem o meu baú do fim E nele a gente pode pegar Mais comida Aí como a gente vai explorar Bastante hoje Mas dá tudo certo E depois a gente pode invocar o Ita Deixa eu ver se tem algum Lavagante aqui perto Na real Eu tomo uma poção Jogo no lavagante ali A Ender Pearl Aí ó Eu e meu parceirão Lavagante E ganha conquista Aí ó Ele parece um carro, né Eu acho que o único lado Que eu explorei Eu explorei pra cá e pra cá Então agora eu vou pra cá com ele Ih, ó Um carro duplo Ih, um carro pigman Vários tipos de carro, né Bora, parceiro Serera Serera Pô, na real Esse lavagante Que é bem rápido Eu tô pensando em usar ele mais até Vamos passar pra cá agora Na terra ele anda meio devagar, né Não, mas vale a pena na lava E não demorou muito Achamos um baixão Nossa, esse aqui foi da hora, né Eu poderia ter pego uns blocos Pra ficar um pouquinho mais fácil De me movimentar Mas fazer o que? Pega agora Tá, é Placa de impressão de ouro É um dos itens possíveis Deixar no Nether Tá, agora eu faço uma escadinha Até aquele baixão E com isso eu já aproveito E coleto blocos E agora é rush Atrás de diamante E netherite E também é um pouco de ferro Pra fazer o capacete que falta Vixe, tem um portal ali Acho difícil ter alguma coisa boa aqui, hein Olha, não mata, né Ironicamente Eu quase morri Só de olhar Aí, não tem nada Vamos pra outro baixão então Pula a fortaleza ali Lá vai ter diamante Vamos lá Estamos em outra fortaleza Bem mais longe daquela E, ó Nada de bom Acho que vai ter uns diamantinhos já E, ó Diamante Boa Pra fazer uma armadura completa Eu preciso de exatamente 24 diamantes Sendo 5 pro capacete 8 pro peitoral 7 pra calça 24 e 4 pra bota Pera Se é 24 ou 25 Ó Tem aqui tudo Junta É 24 Ó, ferrinho é bom Dá pra fazer o capacete agora Mais um diamante Um blaze Carma Carma Que susto, mano O que que tem aqui? Uh, coisinha de enfeite Isso aqui é da hora Alô Tem algum baú aí Eu já vim aqui Pô, mano Tem uns bastião Nesse ouro aqui Será que eles vão me atacar Se eu pegar aqui Deixa eu fazer o seguinte Deixar eles sem ter como vir pra cá Daí não dá pra eles me atacar A parte boa é que se eu precisar de pérola lá do fim Agora a gente já tem ouro pra fazer as trocas Gente, tô aqui reparando a minha picareta, né Por causa que como a gente tá andando Passa de tempo E eu tenho quartzo no caminho, né Por que não? Até que eu encontrei uma coisa interessante Vou voltar aqui pra mostrar pra vocês Tô vendo um bastião aqui Carma aí Tem que conectar mais Pronto E ele é colado com uma fortaleza Muito bom, né A parte boa é que vai ser bem fácil de explorar Olha, dois spawner junto Se isso aqui não fosse muito longe Valia demais fazer uma farm Ah, nem ferrando Gente, tá fazendo uma ponte aqui Pra tocar uma enderpeu no bastião E tem outro bastião ali Pera Tem outra fortaleza ali Como assim? Pô, mas ferrinho aqui é bom Mas flecha também que é bom Tá Agora vamos pra aquele bastião É que esse tipo aquele bastião é o pior que tem Normalmente não tem coisa boa mesmo Daqui a pouco eu tenho que parar Pra fazer umas trocas com o piglin também Pra ter mais enderpeu Não, mas eu acho que vai dar bom Só por precaução, né Ah, não Pior que deu bom sim Uh, esse aqui é normalmente Aqueles bastão que são bons Só porque eu falei, mano Uh, aprimoramento de nederita é bom E mais ferro Carma aí Carma aí Meu Deus do céu Quase que deu ruim aqui, hein Bora procurar mais baú Bora Uh, nederita Mais ferro Agora é pra fortaleza que nós vai Já tá cheio de mob ali Meu Deus do céu Boa tarde Fortaleza com árvore Nada Nada Ô, meu Deus Bom, não achei nada de útil aqui nessa fortaleza Mas vocês não vão acreditar Porém Tem mais uma ali Eu não duvido nada Não tem um baixão ali de novo agora Carma aí, mano Tô começando a achar que essa cidade tem alguma coisa especial Muita fortaleza e baixão Pouco item Essa fortaleza aqui eu acho que vai ser melhor Porque ela já começa sendo meio cavernosa E todas as fortalezas que são cavernosas Pelo menos a minha experiência Tem mais baú E mais baú significa mais diamantes E o diamante Agora vou até pegar o cerro aqui Gente Ô, amigão Eu posso pegar o baú ali? Rapidinho, tá? Tá bom, tá bom Pode ficar, pode ficar E como vocês estão vendo Eu fiquei um bom tempo Olhando baús e procurando itens E de toda a minha exploração Para pegar recursos Esse foi o momento mais raro Esse aqui é o tipo de bastião Mais raro que tem Ele aqui no meio Pode ter peça de diamante De armadura no caso Ou até a barra de nele Ele tá pronta Eu já explorei muito Explorando a horas E se tiver alguma coisa boa aqui Pelo menos uma parte de diamante Eu acho que já dá pra eu ir pra casa Não tenho certeza Eita, o bicho morrendo ali Não vou reclamar, né? Tá, deixa eu pular aqui no meio Quebrou alguma coisa minha Quebrou minha calça Bom, se eu morrer Pelo menos o meu inventário já tá vazio Então é tranquilo Quebra isso daqui Vamos pegar os outros Pra fazer mais troca Porque eu preciso de mais pérolas E eu esqueci de fazer troca em casa Queimou um dos blocos Incrível E por último Mas não menos importante O baú Que? E ooooh Mano Por que eu tô pegando fogo? Mano Cinco flechas Zoeira, zoeira, zoeira Não é flecha não Mano Proteções quando explosões Durabilidade Ó A conquista de diamante E uma barra de nederita Mais um upgrade Bloco de ouro Barra de ferro Mano, eu vou equipar isso aqui Esse aqui não dá pra equipar não Porque vai acabar meu ouro aqui Gente, seguinte Eu ainda não parei pra falar isso De uma vez nos vídeos aqui Mas se alguém tiver suspeitando Que isso aqui é Que isso aqui é trapaceado A seed do mapa É esse daqui, ó Irmandade Tudo minúsculo Tamo na pré-release 4 Da 1.20 Teoricamente Pelo que eu li Nas atualizações do Minecraft Quando você entrar nessa mesma versão Nessa mesma coordenada Nesse mesmo local Você abre o baú De qualquer forma De qualquer forma Uh, aquele Ele não olhei Eita Boa Mais nederita E mais aprimoramento Mano, que tipo de baixão Que é esse daqui? Tem algum buraco aqui Pra descer? Alguma coisa assim? Ai, quase cai Esse aqui ele baixou Bom de novo Boa Deixa eu pensar Como que eu vou descer Calma aí Acho que por aqui É um local bom Tá, tem um Piglinbrute por andar Se eu entendi direitinho O problema vai ser descer Tá, dá pra descer Mais um andar aqui Mais um aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mano, tá com muito Piglinbrute aqui Que vai ser mais difícil Que o normal Ih, caiu um na lava Mano, às vezes eu tenho Umas sortes, né? Como que eu não morri aqui? Sério Tá, mais dois foi Tá seguro? Tá Mano, se aqui tiver Pelo menos uma botinha De diamante Ou um peitoral Já dá pra ir pra casa Ué, tem dois baús O que tem aqui? Ué, dá pra ter dois? Bom, por falta de um Agora temos dois diamantes Dois peitorais, né? E aqui, capacete Bom, tô bem Muito bloco de ouro Meu Deus Uou, quanta barra de nederita É, lógico Que a gente vai ter Uma armadura completa Não é não, senhor Caraca, GG Bom, vamos pra casa E agora aqui em casa As coisas são um pouquinho diferentes Porque A gente vai poder fazer O que a gente queria Quer dizer Ao menos eu acho, né? Creio eu que o nosso caminho Enrumo a A zerar o nether Tendo bem funcional até Bom, o primeiro de tudo É aqui Falta só O capacete de ferro Então Mais uma armadura concluída Mais uns gravetos aqui Ó, dá pra fazer Armadura de cavalo Aqui com couro Eu não vou fazer não Ou vou Ah, vou fazer sim, vai Pronto, agora tem Todas as armaduras de cavalo Só falta existir uma esmeralda Agora Peitoral de diamante Capacete aqui que tá sobrando Armadura de ouro E agora só falta A de diamante completo Vamos ver Pra mim aqui Falta uma bota Então Botinha pra mim aqui E pra cá E uma calça, né? É Diamante completo Todos os outros também Agora vamos evoluir Pra netherite Mano, a gente conseguiu Tanta coisa Nesse processo Que eu nem vou precisar Craftar netherite Eu posso pegar Aqui Aqui Dois desse Aí faz aqui Que vira aqui Pode ficar aqui na cozinha Capacete Peitoral Calça E bota E agora estamos Full netherite Mais um processo De evolução Do minecraft Mas deixa eu voltar Aqui as coisinhas de ouro Porque o nether É complicado Aproveitando esse Um foguinho que eu tenho Quero fazer Uma enderpeu pegando fogo Aqui Com oito obsidianas E eu quero ter Um baú do fim Aqui nessa nossa casa Pode ser aqui Aí eu tenho acesso Mais fácil Ao baú das comidas Bom, a minha espada Não é a melhor do mundo Mas é legal evoluir Ela também, né? E olha De todos os minérios Que a gente teve Aqui no nether Eu acho que o que Mais significou pra mim Foi o quarzo Porque foi o que deu Mais trabalho pegar Depois do carvão, né? Me irritou Então Eu quero usar O nosso molde de ferraria De costelas Que é a nova update Do minecraft Pra fazer a armadura E olha Isso dá uma conquista também E a nossa armadura Fica assim Não é coisa mais bonita Mas é engraçado Depois eu posso modificar também E a pá também, né? Tá, foi tudo de netherita Armadura completa Agora eu vou fazer Mais umas trocas Com o piglin Por causa que eu gostaria De ter mais pérolas do fim Porque se a gente vai pro fim Eu preciso ter mais pérolas Isso é meio óbvio Só achar eles agora aqui Ô galera, cadê vocês? Vixe, tá tendo não Vocês estão aí embaixo? É o lado ruim E ter feito a vila flutuante Que às vezes a galera fica aqui, né? Bom, deixa eu incomodar eles Pra eles virem na vila A real é que Enquanto eu preciso Que eles spawnem novamente Dá pra eu enfrentar o Wither Não é tão difícil Eu só preciso de areia da alma Que a gente já tem E vou lá buscar as cabeças de Wither Que tá na nossa outra casa Daí a gente já derrota Mais uma coisa aqui do nether E é mais um passo resolvido Mano, eu vou aproveitar E vou ensinar um bagulho maneiro Pra vocês Vocês vão ver Pera, deixa eu pegar aqui Três cabeças de Wither Uma delas eu vou deixar aqui Ó, toma a poção Resistência ao fogo Ender pelo lá embaixo Fica full netherita aqui E agora desce Tampa aqui Eu acho que eu não minerei Por netherita nenhuma vez Então tá sendo até estranho Pra mim isso aqui Pra ser sincero Agora você fica numa camada Bem baixa E cavantura em linha reta Pode ser uns 50 blocos Quando você achar Que já foi o suficiente Você vai abrir a área Ó, aqui é a minha altura Eu fiz isso daqui, ó Pra quem quiser fazer igual Abre dois na parede Dois paredes E sobe um pouquinho no teto Faz a estrutura do Wither Normalzinho Escudo na mão E agora o Wither vai nascer Tranquilinho, ó Defende aqui o escudo E ele vai subir depois disso Você dá um tapa Vem pra trás Ih, esse Wither subiu muito Desce aqui, amigo Ah, mas tem problema não, ó Ainda consigo bater ele daqui, ó Nesse caso aqui deu ruim Pera aí Ó, vocês vêm pra cá Ajusta aqui o corredor Que vocês vão ter que fazer E dá outro tapa Arruma o corredor de novo Agora é bem simples Toda vez que você bater no Wither Ele vai tomar dano E vai quebrar um bloco pra frente Então, ó Bate, vai pra trás Bate, vai pra trás E ele nunca vai se acertar E nem vai poder fazer nada com você E ó, agora ele nem tá lembrando De quebrar o bloco Então melhor ainda E pronto Sem tomar nenhum hit Temos a estrela do Nether Pra quem quiser falar Que eu nunca minerei uma netherita Tá aí, ó Vamos minerar agora Uou, mais uma aqui Mano, essa síndrome aqui da irmandade É muito surtuda, mano Ô, na moral Jogue nela Recomendo total Acabou minha resistência ao fogo Vai dar um trabalhinho voltar Mano, devia ter feito o caminho de volta Olha quanto é nether hack Tive que minerar pra chegar aqui Enfim, acho que dá pra fazer as trocas agora Na real, quer saber Ô, galera Aqui, ó Fica bravo comigo Qual é, galera? Só os bravos de verdade Mano, tá vindo Tá funcionando Tá, tem dois ali Vou ter que atrair o resto de novo Pronto Consegui mais alguns Agora é só fazer as trocas, né? Pronto Fizemos todas as trocas que dava Vamos ver o que a gente conseguiu Ah, sobrou ouro na real Ah, mas acho que não vai precisar não, ó Eu tenho velocidade das almas Dois Um Mais um do um aqui Ah, acho que é isso Faz três blocos de ferro Que vira uma bigorna Guarda o ouro que sobrou A bigorna também tem que ser aqui na cozinha, né? Ou não Acho que pode ser aqui Aí junta os dois livros nível um Junta os dois nível dois Vai virar nível três Junta com a minha bota de netherista E Dale Agora a minha bota faz andar rapidão aqui Ô, galera, pode sair aí Uma outra coisa que eu vou fazer Uma besta, na real Pega um ferro Um graveto E uma tábua Juntar tudo aqui Virar mais uma besta E aí, repara minha O próximo passo Que na realidade é o último É bem fácil Pegou um baldinho de lava Vamos seguir em direção pra cá Vamos sair da nossa vila Agora vamos até a fortaleza Que tem mais ou menos ali Pode nascer, senhor Blaze Prontinho Doze olhos do fim Que é o suficiente pra ir pro Andy E mais dois se faltar Agora como eu esqueci de pegar a obsidiana Vamos voltar pra casa E vamos fazer um portalzinho A real é que eu nunca cogitei Que a gente ia sair do nether Eu esqueci desse detalhe Então Essa vila não é projetada Pra ter um portal Mas eu acho que aqui na feirinha Não é um local ruim, não Aí, ó Pronto Bom Isso não é um adeus Mas Te zeramos, nether Então, até breve Vamos concluir nosso objetivo Agora é a gente achar A fortaleza do fim Nossa, como é estranho Tá aqui Tem gama Tem madeira Mano, sei lá Deve ter no mínimo Praticamente uns 100 dias Que eu não vejo isso Pra cá Tá Bom, vou andar uma boa quantidade De blocos Até jogar um novo olho aqui Só por garantir Porque como eu sei que a gente Tá bem longe Eu não sei se vai ter um portal Aqui perto De qualquer forma É bom eu dar uma olhada Por aqui Por causa que eu vou ter Que fazer uma base Em algum momento aqui E não vai ser uma base Qualquer outra Tem que fazer uma base segura Por causa que... Bom, vocês vão descobrir em breve Ah, verdade Eu trouxe meu balde pra isso Pra ter uma aguinha Se der problema lá na batalha A gente faz uma... A gente faz um MLG Tá bom Ora pra mais um Pra cá? Acho que não estamos tão longe não, hein Eu acho que vou ter que ir pela primeira vez Coletar madeira Eu lembro que antes de entrar no nether Eu tive que coletar madeira Mas se não Agora coletei Mano, tô falando que a cidade da irmandade É uma cidade meio diferenciada Achei uma ilha cogumelo aqui Era pra ser mó raro Isso eu achei tranquilo O primeiro bioma que eu achei no mar Pera aí Vamos jogar mais um Uh, tá reto Karma, karma Peguei, boa Tá, só andar reto pra cá Eu vou andar mais ou menos Até um pouco depois Daquela montanha A gente joga de novo já, então Tá, estamos quase na ilha Vamos de novo Ih, chegamos Agora vamos cavar um pouco pra baixo Aqui na torcida de achar Por causa que eu acredito Que nessas versões mais novas Do Minecraft Ele deve ficar mais perto Daquelas camadas negativas Sabe? Ó, chegamos nela aqui, ó Mano, só de pensar Que a gente vai pro The End Mano, dá pra fazer uma farm de XP Depois arrumar minha picareta Olha os níveis do cara, né? E dá pra ter uma picareta boa também Quem sabe Tô começando a achar Que eu fiz alguma coisa errada Ah, fiz não Deixa quieto Ih, o olho que o fim vê Agora só tem sorte De achar o portal Uh, biblioteca Deixa eu ver se tem algum livro aqui Tirei uma print das coordenadas Pra no futuro Se eu quiser Eu volto aqui pegar os livros Ô, fortuna 2 é bom Vou pegar Ih, o mod de enfeitaria Do enfeite do olho Da hora também Mais um Durabilidade 3 Lealidade 3 Proteção contra fogo Isso aqui é bom demais também Tá, mas acho que não vai ter mais bom não Oxe, não tem saída? Eu faço uma então Mas na real Vou ter que ir pro outro caminho mesmo Opa Hã? Sério? Redstone maçã Então tá, né, mano Top 0 drops, mano Ah, boa tarde Ô, aqui tá o corredor bugado Mano, pra vocês que tão estranhando Aqui tá vazio É por causa que no Minecraft Tem mais de 128 portais no mundo E como eu tô longe Não deve ser o mesmo Que devem ter usado já Porque, ó Tô falando Já zeraram o Mine aqui no Irmandade Mas por sorte o dragão tá aqui Então a gente vai poder enfrentar ele também E daí vamos concluir nosso objetivo Vamos lá Só de primeira Caraca, eu realmente aprendi a usar essa besta, né Mano Finalmente errei uma, né Tá, eu acho que foi todo E só falta aquele ali Cara, eu vou tomar essa poção aqui Pra poder pegar o bafo do dragão Vai que tem alguma utilidade depois Botar a armadura completa agora, né E... Nossa Pronto Uma parte da vida dele já foi Olha, essa flash aqui Que deixa os bob com contorno Não funciona no dragão Mano, a parte de banca Essa batalha aqui é sem lag, né Graças à enxada roxa, mano Boa, o dragão tá descendo E com isso Nós zeramos O Minecraft Yoooo Agora clica aqui na tela Pra você ver O meu próximo mega projeto Aqui no Minecraft Irmandade Aqui no Minecraft Irmandade E com isso O que é isso?